Seção 17 de A Relíquia de Essa de Queiroz. Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Relíquia de Essa de Queiroz. Capítulo 3, parte 5. Não disserrei mais os lábios secos até chegarmos à estreita porta nas muralhas de Ezequia, que os romanos denominavam a Judiciária. E logo aí estremeci, vendo colado num pilar de pedra um pergaminho com três sentenças transcritas, a de um ladrão de Betebara, a de um assassino de Emate e a de Jesus de Galileia. O escriba do Sanedrín, que conforme a lei ali vigiara para recolher, até que os condenados passassem, algum inesperado testemunho de inculpabilidade, ia partir com os seus tabulários debaixo do braço, depois de traçar sobre cada sentença um grosso risco vermelho. E aquele corte final, cor de sangue, passado à pressa por um escriturário que recolhia contente a sua morada a comer o seu anho, comoveu-me mais que a melancolia dos livros santos. Sébes de cactos em flor bordavam a estrada. E, para além, eram verdes outeiros, onde os muros baixos de pedra solta, vestidos de rosas bravas, delimitavam os hortos. Tudo ali resplandecia, festivo e pacífico. À sombra das figueiras, debaixo dos pilares das parreiras, as mulheres, encruzadas em tapetes, fiavam o linho ou atavam os ramos de alfazema e manjerona que se oferecem na Páscoa. E crianças em redor, com o pescoço carregado de amuletos de coral, balouçavam-se em cordas, atiravam a seta. Pela estrada, descia uma fila de lentos dromedários, levando mercadorias para Jopé. Dois homens robustos recolhiam da caça, com altos coturnos vermelhos cobertos de pó, a aljava batendo-lhe a coxa, uma rede atirada para as costas, e os braços carregados de perdizes e de abutres amarrados pelas patas. E, diante de nós, caminhava devagar, apoiado ao ombro de uma criança que o conduzia, um velho pobre, de longas barbas, trazendo presa ao cinto, como um bardo, a lira grega de cinco cordas e, sobre a fronte, uma coroa de louro. Ao fundo de um muro, coberto de ramos de amendoeiras, diante de uma cancela pintada de vermelho, dois servos esperavam, sentados num tronco caído, com os olhos baixos e as mãos sobre o joelho. Tópsios parou, puxou meu abornóis. É este o horto de José de Ramatá, um amigo de Jesus, membro do Sanedrim, homem de espírito inquieto, que se inclina para os essênios. E, justamente, aí vem Gade. Do fundo do horto, com efeito, por uma rua de murta e rosas, Gade descia correndo, com uma trouxa de linho e um cabaz de vime enfiados num pau. Paramos. — O rabi? — gritou-lhe o historiador, transpondo a cancela. O essênio entregou a um dos escravos a trouxa e o cesto, que estava cheio de mirra e de ervas aromáticas. E ficou diante de nós um momento, trêmulo, sufocado, com a mão fortemente pousada sobre o coração, para lhe serenar a ansiedade. — Sofreu muito — murmurou por fim. — Sofreu quando lhe trespassaram as mãos. Mais ainda, ao erguer da cruz. E repeliu primeiro o vinho de misericórdia que lhe daria a inconsciência. O rabi queria entrar com a alma clara na morte por que chamara. Mas José de Ramatar, Nicodemos, estavam lá vigiando. Ambos lhe lembraram as coisas prometidas uma noite em Betânia. O rabi, então, tomou a malga das mãos da mulher de Rosmofim e bebeu. E o essênio, pregado os entópsios, os olhos reluzentes, como para cravar bem seguramente na sua alma uma recomendação suprema, recuou um passo e disse com uma grave lentidão. — À noite, depois da ceia, no eirado de Gamaliel. E outra vez desapareceu na rua fresca do horto, entre a murta e as roseiras. Tópsios deixou logo a estrada de Jopé, e, estugando passo por um atalho agreste, onde o meu largo albornois se prendia aos espinhos das piteiras, explicava-me que a bebida de misericórdia era um vinho forte de tarses, com suco de papoulas e especiarias, fornecido por uma confraria de mulheres devotas para insensibilizar os supliciados. Mas eu mal escutava aquele copioso espírito, no alto de um áspero outeiro, todo de rocha e urze, avistara, destacando duramente, no claro azul do céu liso, um montão de gente parada. Em meio dela sobrelevavam-se três pontas grossas de madeiros, e moviam-se, faiscando ao sol, elmos polidos de legionários. Turbado, encostei-me à beira do caminho, num penedo branco que escaldava. Mas, vendo Tópsios marchar, com a sábia serenidade de quem considera a morte uma purificadora libertação das formas imperfeitas, não quis ser menos forte, nem menos espiritual. Arranquei o albornois que me abafava, galguei intrépidamente a colina temerosa. De um lado, cavava-se o vale de Inom, abrasado e lívido, sem uma erva, sem uma sombra, juncado de ossos, de carcaças, de cinzas. E diante de nós o morro acendia, com manchas leprosas de tojo negro, e a espaços, furado por uma ponta de rocha polida e branca como um osso. O córrego, onde os nossos passos espantavam os lagartos, ia perder-se entre as ruínas de um casebre de adobe. Duas amendoeiras, mais tristes que plantas crescidas na fenda de um sepulcro, erguiam ao lado a sua rama rala e sem flor, onde cantavam ásperamente cigarras. E na sombra tênue, quatro mulheres descalças, desgrenhadas, com rasgões de luto nas túnicas pobres, choravam como num funeral. Uma, sem se mover, irta contra um tronco, gemia surdamente sob a ponta do manto negro. Outra, exausta de lágrimas, jazia numa pedra, com a cabeça caída nos joelhos e os esplêndidos cabelos louros desmanchados, alastrados até ao chão. Mas as outras duas deliravam, arranhadas, ensanguentadas, batendo desesperadamente nos peitos, cobrindo a face de terra. Depois, lançando ao céu os braços nus, abalavam o morro com gritos, ó meu encanto, ó meu tesouro, ó meu sol. E um cão, que farejava entre as ruínas, abria a guela, uivava também, sinistramente. Espavorido, puxei a capa do doutor Tópsios, e cortamos pelas urzes até ao alto, onde se apinhavam, olhando e galrando, obreiros das oficinas de Garebe, serventes do templo, vendilhões, e alguns desses sacerdotes miseráveis e infarrapos, que vivem de negromancia e de esmolas. Diante da branca capa em que Tópsios se togava, dois cambistas, com moedas de ouro pendentes das orelhas, arredaram-se, murmurando bênçãos servis. Uma corda de esparto deteve-nos, presa a postes cravados no chão, para isolar o alto do morro, e, no sítio em que ficaramos, enrolada uma velha oliveira, que tinha pendurados dos ramos escudos de legionários e um manto vermelho. Então, ansioso, ergui os olhos. Ergui os olhos para a cruz mais alta, cravada com cunhas numa fenda de rocha. O rabi agonizava, e aquele corpo, que não era de marfim nem de prata, e que arquejava, vivo, quente, atado e pregado a um madeiro, com um pano velho na cinta, um travessão passado entre as pernas, encheu-me de terror e de espanto. O sangue que manchara a madeira nova, enegrecia-lhe as mãos, coalhado em torno aos cravos. Os pés quase tocavam o chão, amarrados numa grossa corda, roxos e torcidos de dor. A cabeça, ora escurecida por uma onda de sangue, ora mais lívida que um mármore, rolava de um ombro a outro, docemente. E por entre os cabelos emaranhados que o suor empastara, os olhos esmoreciam, sumidos, apagados, parecendo levar com a sua luz para sempre toda a luz e toda a esperança da terra. O centurião, sem manto, com os braços cruzados sobre a couraça de escamas, rondava gravemente junto à cruz do rabi, cravando por vezes os olhos duros na gente do templo, cheia de rumores e de risos. E Tópsios mostrou-me, de fronte, rente a corda, um homem cuja face amarela e triste quase desaparecia entre as duas longas mechas negras de cabelo que lhe desciam sobre o peito, e que abria e enrolava com impaciência em pergaminho, ora espiando a marcha lenta do sol, ora falando baixo a um escravo ao seu lado. — É José de Ramatá, segredou meu douto historiador. Vamos ter com ele, ouvir as coisas que convém saber? Mas nesse instante, dentre o bando sórdido dos servos do templo e dos sacerdotes miseráveis que são nutridos pelos sobejos dos holocaustos, rompeu um ruído mais forte, como o grasnar de corvos num alto. E um deles, colossal, esquálido, com costuras de facadas através da barba rala, atirou os braços para a cruz do rabi e gritou numa baforada de vinho. — Tu que és forte e querias destruir o templo e as suas muralhas, por que não quebras ao menos o pau dessa cruz? Em torno, estalaram risadas alvares. E outro, espalmando as mãos sobre o peito, curvado, com infinito escárnio, saudava o rabi. — Herdeiro de Davi, ó meu príncipe, que te parece esse trono? — Filho de Deus, chama teu pai, vê se teu pai te vem salvar. Roquejava ao meu lado um magro velho que tremia e sacudia a barba apoiada ao seu bordão. Alguns vendilhões bestiais apanhavam torrões secos a que misturavam cuspo para arremessar ao rabi. Uma pedra por fim passou, ressoou cavamente no madeiro. Então o centurião correu indignado. A folha da sua larga espada lampejou no ar. E o bando recuou blasfemando, enquanto alguns embrulhavam na ponta do saião os dedos que escorriam sangue. Nós acercamos-nos de José de Ramatar. Mas o sombrio homem abalou bruscamente, esquivando a importunidade do sábio Tópsios. E, magoados com a sua rudeza, ali ficamos, junto de um tronco de oliveira seca, de fronte das outras cruzes. Os dois condenados tinham acordado do primeiro desmaio, sob a frescura da aragem da tarde. Um, grosso, peludo, com os olhos esbugalhados, o peito atirado para diante e as costelas a estalar, como se num esforço desesperado quisesse arrancar-se do madeiro, urrava sem descontinuar medonhamente. O sangue pingava-lhe em gotas lentas dos pés negros, das mãos esgaçadas. E, abandonado, sem afeição ou piedade que o assistissem, era como um lobo ferido que uiva e morre num brejo. O outro, delgado e louro, pendia sem um gemido, como uma haste de planta meio quebrada. De fronte dele, uma mulher macilenta e em farrapos, passando a cada instante joelho sobre a corda, estendia-lhe nos braços uma criancinha nua e gritava, já rouca, — Olha ainda! Olha ainda! As pálpebras lívidas não se moviam. Um negro, que entrouxava as ferramentas da crucificação, ia empurrá-la com brandura. Ela emudecia, apertava desesperadamente o filho para que lhe não levassem também, batendo os dentes, tremendo toda. E a criancinha, entre os farrapos, procurava o seio magro. Soldados, sentados no chão, desdobravam as túnicas dos supliciados. Outros, com o elmo enfiado no braço, limpavam o suor. Ou, por uma malga de ferro, a goles lentos, bebiam a posca. E embaixo, na poeira da estrada, sob o sol mais doce, passava gente, recolhendo pacificamente dos campos e dos hortos. Um velho picava as suas vacas para o lado da porta de Guenat. Mulheres, cantando, carregavam lenha. Um cavaleiro trotava, embrulhado num manto branco. Às vezes, os que atravessavam o caminho ou voltavam dos pomares de Garebe, avistavam as três cruzes erguias, arregaçavam a túnica, subiam a colina devagar, através das urzes. O rótulo da cruz do Rabi, escrito em grego e em latim, causava logo assombro. Rei dos judeus. Quem era esse? Dois moços, patrícios e saduceus, com brincos de pérolas nas orelhas e bordaduras de ouro nos burzeguins, interpelaram o centurião, escandalizados. Por que escreveram o pretor, rei dos judeus? Era aquele ali, pregado na cruz, caiu Tibério? Só Tibério era rei da Judéia? O pretor quisera ofender Israel? Mas, em verdade, só o trajava César. Impassível, o centurião falava a dois legionários que remexiam no chão em grossas barras de ferro. E a mulher, que acompanhava os saduceus, uma romana miudinha e morena, com fitas de púrpura nos cabelos empoados de azul, contemplava suavemente o Rabi e aspirava o seu frasco de essências, lamentando de certo aquele moço, rei vencido, rei bárbaro, que morria no poste dos escravos. Cansado, fui sentar-me com topsius numa pedra. Era perto da oitava hora judaica. O sol, sereno como um herói que envelhece, descia pro mar, por sobre as palmeiras de Betânia. Diante de nós, o garebe verdejava, coberto de jardins. Junto às muralhas, no bairro novo de Bezeta, grandes panos, vermelhos e azuis, secavam em cordas as portas das tinturarias. Um lume vermelhejava no fundo de uma forja. Crianças corriam, brincando sobre a borda de uma piscina. Adiante, no alto da torre hípica, que estendia já a sua sombra sobre o vale de Inom, soldados de pé na amurada apontavam a seta aos abutres voando no sol. E pra além, entre arvoredos, surgiam, frescos e rosados, pela tarde, os eirados do palácio de Herodes. Triste, com o espírito disperso, eu pensava no Egito, nas nossas tendas, na vela que lá me esquecera, ardendo, fumarenta e vermelha, quando avistei, subindo a colina devagar, apoiado ao ombro da criança que o conduzia, o velho que já cruzáramos na estrada de Jopé, com uma lira presa à cintura. Os seus passos arrastavam-se mais incertos, na fadiga de uma jornada penosa. Uma tristeza batia-lhe sobre o peito a clara barba um diante. Debaixo do manto cor de vinho que lhe cobria a cabeça, as folhas da coroa de louro pendiam raras e murchas. Tópsios gritou-lhe, Ei, Rapsodo! E quando ele, tenteando as ursas do caminho, se acercou, o douto historiador perguntou-lhe se das doces ilhas do mar trazia algum canto novo. O velho ergueu a face entristecida, e muito nobremente murmurou que uma mocidade imperecível sorri nos mais antigos cantos da Helénia. Depois, tendo assentado a sandália sobre uma pedra, tomou a lira entre as mãos vagarosas. A criança, direita, com as pestanas baixas, pôs a boca uma flauta de cana, e no resplandor da tarde que envolvia e dourava Sião, o Rapsodo soltou um canto já trêmulo, mas glorioso e repassado de adoração, como ante a ara de um templo, numa praia da Iônia. E eu percebi que ele cantava os deuses, a sua beleza, a sua atividade heróica. Dizia o Délfico, em berbe e cor de ouro, afinando os pensamentos humanos pelo ritmo da sua cítara. Atenéia, armada e industriosa, guiando as mãos dos homens sobre os teares. Zeus, ancestral e sereno, dando a beleza às raças, à ordem às cidades, e acima de todos, sem forma e esparso, ufado, mais forte que todos. Mas, subitamente, um grito varou o céu no alto da colina, supremo e arrebatado, como de uma libertação. Os dedos frouxos do velho imudeceram entre as cordas de metal. Com a cabeça descabida, a coroa do louro épico, meio desfolhada, parecia chorar sobre a lira helênica, dora em diante e, para longas idades, silenciosa e inútil. E, ao lado, a criança, tirando a flauta dos lábios, erguia para as cruzes negras os olhos claros, onde subia a curiosidade e a paixão de um mundo novo. Tópsios pediu ao velho a sua história. Ele contou-a com amargura. Viera de Samnus à Cesareia e tocava o Conor junto ao templo de Hércules. Mas a gente abandonava o puro culto dos heróis e só havia festas e oferendas para a boa deusa da Síria. Acompanhara depois uns mercadores à Tiberíade. Os homens aí não respeitavam a velhice e tinham corações interesseiros como escravos. Seguira então pelas longas estradas, parando nos postos romanos onde os soldados o escutavam. Nas aldeias de Samaria, batia as portas dos lagares e, para ganhar o pão duro, tocara a cítara grega nos funerais dos bárbaros. Agora errava ali, nessa cidade onde havia um grande templo e um deus feroz e sem forma, que detestava as gentes. E o seu desejo era voltar a Mieleto, sua pátria, sentir o fino murmúrio das águas do meandro, poder palpar os mármores santos do templo de Febo de Dimeu, onde ele, em criança, levara num cesto e cantando os primeiros anéis dos seus cabelos. As lágrimas rolavam pela sua face, tristes como a chuva por um muro em ruínas. E a minha piedade foi grande por aquele rapzouro das ilhas da Grécia, perdido também na dura cidade dos judeus, envolto pela influência sinistra de um deus alheio. Dei-lhe a minha derradeira moeda de prata. Ele desceu à colina, apoiada ao ombro da criança, lento e curvado, com a orla esfarrapada do manto, trapejando nas pernas nuas e muda e mal segura do cinto, a lira heroica de cinco cordas. No entanto, em torno às cruzes, no alto, cresceram um rumor de revolta. E fomos encontrar a gente do templo, com as mãos no ar, mostrando o sol que descia como um escuro douro para o lado do mar de tiro, intimando o centurião a que baixasse os condenados da cruz antes de soar a hora santa da Páscoa. Os mais devotos reclamavam que se aplicasse aos crucificados, se ainda viviam, o crurifrágio romano, quebrando-lhes os ossos com barras de ferro, arrojando-os ao despenhadeiro de Inom. E a indiferença do centurião exasperava o zelo piedoso. Ousaria ele macular o sabá, deixando um corpo morto no ar? Alguns enrolavam a ponta do manto para correr e ir à Acra avisar o pretor. — O sol declina! O sol vai deixar o Hebron! gritou de cima de uma pedra um levita, aterrado. — Acabai-os! Acabai-os! E ao nosso lado, um formoso moço exclamava, requebrando os olhos lânguidos, movendo os braços cheios de manilhas de ouro. — Atirai o rabi aos corvos! Dá-lhe às aves de rapina a sua Páscoa! O centurião, que espreitava o alto da Torre Mariana, onde os escudos suspensos luziam batidos pelo sol derradeiro, acenou devagar com a espada. Dois legionários, lançando pesadamente ao ombro as barras de ferro, marcharam com ele para as cruzes. Eu, arrepiado, agarrei o braço de Tópsios. Mas, diante do madeiro de Jesus, o centurião parou, erguendo a mão. O corpo branco e forte do rabi tinha a serenidade de um adormecimento. Os pés empoeirados, que há pouco a dor torcia dentro das cordas, pendiam agora direitos para o chão, como se o fossem em breve pisar. E a face não se via, tombada para trás, molimente, por sobre um dos braços da cruz, toda voltada para o céu, onde ele puser o seu desejo e o seu reino. Eu olhei também o céu. Rebrilhava, sem uma sombra, sem uma nuvem, liso, claro, mudo, muito alto e cheio de impassibilidade. Quem reclamou o corpo deste homem? Gritou, procurando para os lados o centurião. Eu, que o amei em vida, acudiu José de Ramatá, estendendo por cima da corda o seu pergaminho. O escravo que esperava junto dele, depôs logo no chão a trouxa de linho e correu para as ruínas do casebre, onde as mulheres choravam, entre as amendoeiras. E por trás de nós, fariseus e saduceus, que se tinham juntado, estranhavam com azedume que José de Ramatá, um membro do Sanedrim, assim solicitasse o corpo do rabi para o perfumar e lhe fazer soar em torno as flautas e os prantos de um funeral. Um deles, corcovado, com esfiadas melenas luzidias de óleo, afirmava que sempre conhecera José de Ramatá inclinado para todos os inovadores, todos os sediciosos. Mais de uma vez ouvira falar com esse rabi junto ao campo dos tintureiros. E com eles estava Nicodemos, homem rico, que tem gados, que tem vinhas, e todas as casas que estão de ambos os lados da sinagoga de Sirenaica. Outro, rubicundo e mole, gemeu. Que será da nação se os mais considerados se juntam aos que adulam o pobre e lhe ensinam que os frutos da terra devem ser igualmente para todos? Raça de Messias, bradou o mais moço com furor, atirando o bastão contra as urzes. Raça de Messias, perdição de Israel. Mas o saduceu, de melenas oleosas, ergueu devagar a mão, ligada em tiras sagradas. Sossegai, Jeová é grande, e tudo em verdade determina para melhor. No templo e no conselho não faltarão jamais homens fortes, que mantenham a velha ordem. E em cima dos calvários, felizmente, vão de sempre erguer-se as cruzes. E todos sussurraram, amém. No entanto, o centurião, com os soldados atrás, levando ao ombro as barras de ferro, marchava para os outros madeiros, onde os condenados, vivos e cheios de agonia, pediam água. Um, pendido e gemendo, outro, torcido, com as mãos rasgadas, rugindo terrivelmente. Tópsios, que sorria friamente, murmurou. É tempo, vamos. Com os olhos alagados de água amarga, tropeçando nas pedras, desci ao lado do fecundo crítico, a colina de imolação. E sentia uma densa melancolia entenebrecer a minha alma, pensando nessas cruzes vindouras, anunciadas pelo conservador de guedelha oleosa. Assim seria, ó dura miséria. Sim, doravante, por todos os séculos a vir, iria, sempre recomeçando em torno à lenha das fogueiras, sob a frialdade das masmorras, junto às escadas das forcas, este afrontoso escândalo, de se juntarem, sacerdotes, patrícios, magistrados, soldados, doutores e mercadores, para matarem, ferozmente, no alto de um morro, o justo, que, penetrado do esplendor de Deus, ensine a adoração em espírito, ou, cheio do amor dos homens, proclame o reino da igualdade. Com estes pensamentos, recolhia Jerusalém, enquanto as aves, mais felizes que os homens, cantavam nos cedros do garebe. Fim do capítulo 3, parte 5 Seção 18 de A Relíquia, de Essa de Queiroz Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Relíquia, de Essa de Queiroz, capítulo 3, parte 6 Escurecera, e era hora da ceia pascal, quando chegamos à casa de Gamaliel. No pátio, preso a uma argola, estava o burro, albardado de panos pretos, que trouxeram o amável físico Eliezer de Sino. Na sala azul, de teto de cedro, perfumada de malabatro, o austero doutor já nos aguardava, Estendido no divã de correias brancas, com os pés nus, as largas mangas arregaçadas e pregadas no ombro. E, ao lado, um bordão de viagem, uma cabeça d'água e uma trouxa, emblemas rituais da saída do Egito. De fronte dele, numa mesa encrustada de madripérola, entre vasos de barro com flores pintadas, A safates de filigrana de prata transbordando de fruta, e pedaços cintilantes de gelo, Erguia-se um candelabro, em forma de arbusto, tendo na ponta de cada galho uma pálida chama azul. E, com os olhos perdidos no seu brilho trêmulo, as mãos cruzadas no ventre, Eliezer, o benigno doutor da tripa, sorria beatificamente, encostado a almofadas de couro vermelho. Junto dele, dois escabelos, recobertos com tapetes da assíria, esperavam por mim e pelo sagaz historiador. Sede bem-vindos, rosnou Gamaliel. Grandes são as maravilhas de Sião, deveis vir esfomeados. Bateu de leves palmas. Os escravos, caminhando sem ruído nas sandálias de feltro, E precedidos majestosamente pelo homem obeso de túnica amarela, Entraram, erguendo muito alto largos pratos de cobre, que fumegavam. A um lado tínhamos, para limpar os dedos, um bolo de farinha branco, fino e mole como um pano de linho. Do outro, um prato largo, com cercadura de pérolas, onde negrejava, entre ramos de salsa, um montão de cigarras fritas. No chão, jarros com água de rosa. Cumprimos as abluções, e Gamaliel, tendo purificado a boca com um pedaço de gelo, Murmurou a oração ritual sobre a vasta travessa de prata, onde o cabrito assado fazia transbordar o molho de açafrão e salmura. Tópsios, bom sabedor das maneiras orientais, arrotou fortemente, por cortesia, demonstrando fartura e deleite. Depois, com uma febra de anho entre os dedos, afirmou sorrindo aos doutores, Que Jerusalém lhe parecera magnífica, formosa de claridade e bendita entre as cidades. Eliezer de Silo acudiu, com os olhos cerrados de gozo, como se o acariciassem. Ela é uma joia melhor que o diamante, e o senhor engastou-a no centro da terra, Para que irradiasse igualmente o seu brilho em redor. No centro da terra, murmurou o historiador com douto espanto. Sim, e ensopando um pedaço de bolo no molho de açafrão, o profundo físico explicou a terra. Ela é chata e mais redonda que um disco. No meio está Jerusalém, a santa, como um coração cheio do amor do Altíssimo. Em redor, a Judéia, rica em bálsamos e palmeiras, cerca-a de sombra e de aromas. Para além, ficam os pagãos, em regiões duras, onde nem o mel nem o leite abundam. Depois, são os mares tenebrosos, e por cima, o céu sonoro e sólido. — Sólido! — balbuciou o meu sapiente amigo esgaseado. Os escravos serviam em taças de prata, cerveja amarela da média. Com solicitude, Gamaliel aconselhou-me que, para lhe avivar o sabor, trincasse uma cigarra frita. E Rabi Eliezer, sábio entre todos nas coisas da natureza, revelava a Tópsios, a divina construção do céu. Ele é feito de sete duras, maravilhosas, rutilantes camadas de cristal. Por cima delas, constantemente, rolam as grandes águas. Sobre as águas, flutua, num fulgor, o espírito de Jeová. Estas lâminas de cristal, furadas como um crivo, resvalam umas sobre as outras, com uma música doce e lenta, que os profetas mais queridos, por vezes, ouviam. Ele mesmo, uma noite que orava no eirado da sua casa em Silo, sentira, por um raro favor do Altíssimo, essa harmonia, tão penetrante e suave, que as lágrimas, uma a uma, lhe caíam nas mãos abertas. Ora, nos meses de Kisleu e de Tebet, os furos das lâminas coincidem, e por eles caem sobre a terra as gotas das águas eternas, que fazem crescer as searas. — A chuva? — perguntou Tópsios com acatamento. — A chuva! — respondeu Eliezer com serenidade. Tópsios, mordendo um sorriso, ergueu para Gamaliel os seus óculos de ouro, que faiscavam de sábia ironia. Mas o piedoso filho de Simeon conservava sobre a face, emagrecida no estudo da lei, uma seriedade impenetrável. Então, o historiador, remexendo as azeitonas, desejou saber do esclarecido físico por que tinham os cristais do céu essa cor azul que enleva a alma. — Eliezer de Silo elucidou. — Uma grande montanha azul, invisível até hoje aos homens, ergue-se ao ocidente. Ora, quando o sol abate, a sua reverberação banha o cristal do céu e anila-o. É talvez nessa montanha que vivem as almas dos justos. Gamaliel tossiu brandamente e murmurou. — Bebamos, louvando o Senhor. — Ergueu uma taça cheia de vinho de Siquem. Pronunciou sobre ela uma bênção. Passou-ma, chamando a paz sobre o meu coração. Eu rosnei, a sua, muitos e felizes. E Tópsios, recebendo a taça com federação, bebeu. — A prosperidade de Israel, a sua força, ao seu saber. Depois os servos, precedidos pelo homem obeso de túnica amarela, que fazia ressoar sobre as lajes com pompa a sua vara de marfim, trouxeram a mais devota comida pascal, as ervas amargas. Era uma travessa repleta de alface, agriões, chicória, macela, com vinagre e grossas pedras de sal. Gamaliel mastigava-as solenemente, como cumprindo um rito. Elas representavam as amarguras de Israel no cativeiro do Egito. E Eliezer, chupando os dedos, declarou-as deliciosas, fortificadoras e repassadas de alta lição espiritual. Mas Tópsios lembrou, fundado nos autores gregos, que todos os legumes amolecem no homem a virilidade, lhe discoram a eloquência, lhe enervam o heroísmo. E com torrencial erudição, citou logo Teofrasto, Êubolo, Nicandro, na segunda parte do seu dicionário, Fênias, no seu tratado das plantas, Défilo e Epicarmo. Gamaliel secamente condenou a inanidade dessa ciência, porque Cateus de Mileto, só no primeiro livro da sua descrição da Ásia, encerra cinquenta e três erros, quatorze blasfêmias e cento e nove omissões. — Assim, dizia o leviano grego, que a Tâmara, maravilhoso dono altíssimo, enfraquece o intelecto? — Mas, exclamou Tópsios com ardor, a mesma doutrina estabelece Xenofonte, no livro segundo do Anábasis. — E Xenofonte? Gamaliel rejeitou a autoridade de Xenofonte. Então Tópsios, vermelho, batendo com uma colher de ouro na borda da mesa, exaltou a eloquência de Xenofonte, a forte nobreza do seu sentimento, a sua terna reverência por Sócrates. E, enquanto eu partia, um empadão de Comagênia, os dois facundos doutores, ásperamente, romperam debatendo Sócrates. Gamaliel afirmava que as vozes secretas ouvidas por Sócrates, e que tão divina e puramente o governavam, eram murmúrios distantes que lhes chegavam da Judéia, repercussões miraculosas da voz do Senhor. Tópsios pulava, encolhia os ombros com desesperado sarcasmo. Sócrates, inspirado por Jeová, ora Lérias. No entanto, era certo, insistia Gamaliel já lívido, que os gentílicos iam emergindo da sua treva, atraídos pela luz forte e pura que derramava Jerusalém. Porque a reverência pelos deuses aparecia em Hésquilo, profunda e cheia de terror, em Sófocles, amável e cheia de serenidade, em Eurípides, superficial e cheia de dúvida. E cada um dos trágicos dava assim, largamente, um passo para o Deus verdadeiro. — Ó, Gamaliel, filho de Simeon, murmurou Eliezer de Silo, tu que possuís a verdade, para que dás acesso no teu espírito aos pagãos? Gamaliel respondeu, para os desprezar melhor dentro em mim. Farto de tão clássica controvérsia, acheguei a Eliezer um covilhete de mel do Hebron, e contei-lhe quanto me agradara o caminho do garebe entre jardins. Ele concordou que Jerusalém, cercada de vergéis, era doce à vista, como a fronte da noiva, tolcada de anêmonas. Depois, estranhou que eu escolhesse, para me recriar, esses arredores de Gion, cheios de açougues, junto ao morro escalvado onde se erguem as cruzes. Mais suave me teria sido a fragrância de Siloé. Fui ver Jesus, atalhei severamente. Fui ver Jesus, crucificado esta tarde por mandado do Sanedrim. Eliezer, com oriental cortesia, bateu no peito, demonstrando mágoa, e quis saber se pertencia ao meu sangue ou partilhara comigo o pão de aliança, e se Jesus que eu for assistir na sua morte de escravo. Eu considerei-o assombrado. É o Messias? E ele considerou-me mais assombrado ainda, com um fio de mel a escorrer-lhe na barba. Oh, raridade! Eliezer, doutor do templo, físico do Sanedrim, não conhecia Jesus de Galileia. Atarefado com os enfermos que pela Páscoa atulham Jerusalém, confessou ele, não foram aos chistos, nem à loja do perfumista Cléus, nem aos airados de Anã, onde as novas voam mais numerosas que as pombas. Por isso nada ouvira da aparição de um Messias? De resto, acrescentou, não podia ser o Messias. Esse deveria chamar-se Manaém, o Consolador, porque traria a consolação a Israel. E haveria dois Messias. O primeiro, da tribo de José, seria vencido por Gog. O segundo, filho de Davi, cheio de força, venceria Magog. Antes dele nascer, começariam sete anos de maravilhas. Haveria mares evaporados, estrelas despregadas do céu, fomes e tais farturas que até as rochas dariam fruto. No último ano, correria sangue entre as nações. Enfim, ressoaria uma voz portentosa. E sobre o Hebron, com uma espada de fogo, surgiria o Messias. Dizia essas coisas peregrinas, fendendo a casca de um figo. Depois, com um suspiro, ora, ainda nenhuma dessas maravilhas, meu filho, anunciou a consolação. E atolou os dentes no figo. Então fui eu, Teodorico, Ibero, de um remoto município romano, que contei a um físico de Jerusalém, criado entre os mármores do templo, a vida do Senhor. Disse as coisas doces e as coisas fortes, as três claras estrelas sobre o seu berço, a sua palavra amansando as águas de Galileia, o coração dos simples palpitando por ele, o reino do céu que prometia, e a sua face augusta brilhando diante do pretor de Roma. Depois, os padres, os patrícios e os ricos crucificaram-no. Doutor Eliezer, volvendo a remexer o açafate de figos, murmurou pensativamente. Triste, triste. Todavia, meu filho, o Sanedrinho é misericordioso. Em sete anos, desde que o sirvo, apenas tem lançado três sentenças de morte. Sim, de certo o mundo necessita bem escutar uma palavra de amor e de justiça. Mas Israel tem sofrido tanto com inovadores, com profetas. Enfim, nunca se deveria derramar o sangue do homem. E a verdade é que estes figos de Beftaguer não valem os meus de silo. Calado, enrolei um cigarro. E nesse instante, o douto Tópsios, debatendo ainda com Gamaliel o helenismo e as escolas socráticas, empinado, Dócolos, na ponta do bico, soltava este resumo forte. Sócrates é a semente, Platão a flor, Aristóteles o fruto, e desta árvore, assim completa, se tem nutrido o espírito humano. Mas Gamaliel subitamente erguiu-se. Doutor Eliezer também, arrotando com efusão. Ambos tomaram os cajados. Ambos gritaram, Aleluia! Louvai o Senhor que nos tirou da terra do Egito! Fim da era a ceia pascal. O esclarecido historiador, que limpava o suor da controvérsia, olhou logo vivamente o relógio e rogou a Gamaliel permissão de subir ao terraço, a refrescar a sua emoção no ar macio do Ofél. O doutor da lei conduziu-nos a varanda alumiada palidamente por lâmpadas de mica, mostrou-nos a íngreme escada de ébano que levava aos eirados, e chamando sobre nós a graça do Senhor, penetrou com Eliezer num aposento cerrado por cortinas de Mesopotâmia, onde saiu um aroma, um fino rumor de risos e sons lentos de lira. Que doce ar no terraço! E que alegre essa noite de Páscoa em Jerusalém! No céu, mudo e fechado como um palácio onde há luto, nenhum astro brilhava, mas o burgo de Davi e a colina d'Acra, com as suas iluminações rituais, pareciam salpicadas de ouro. Em cadeirado, vasos com estopardendo em óleo lançavam uma chama ondeante vermelha. Aqui e além, nalguma casa mais alta, os fios de luzes na parede escura reluziam como um colar de joias no pescoço de uma negra. O ar estava docemente cortado, dos gemidos de flauta, da dolente vibração das cordas do conor, e em ruas alumiadas por grandes fogueiras de lenha, víamos esvoaçar, claras e curtas, as túnicas de gregos dançando a calabida. Só as torres, mais vastas na noite, a Ípica, a Mariana, a Farsala, se conservavam escuras, e o mugido das suas buzinas passava, por vezes, rouco e rude, como uma ameaça sobre a santa cidade em festa. Mas, para além das muralhas, recomeçava a alegria da noite pascal. Havia luzes em siloé, nos acampamentos sobre o Monte das Oliveiras ardiam fogos claros, e como as portas ficavam abertas, filas de tochas fumegavam pelos caminhos, por entre um rumor de cantares. Só uma colina, além do garebe, permaneceram em treva. Nessa hora, por baixo dela, numa ravina entre rochas, alvejavam dois corpos despedaçados, onde os bicos dos abutres, com um ruído seco de ferros entrechocados, faziam a sua ceia pascal. Ao menos outro corpo, precioso e invólucro de um espírito perfeito, jazia resguardado, num túmulo novo, envolto em linho fino, ungido, perfumado de canela e de nardo. Assim o tinham deixado nessa noite, a mais santa de Israel, aqueles que o amavam, e que desde então, para todo o sempre, mais entranhadamente o amariam. Assim o tinham deixado, com uma pedra lisa por cima. E agora, entre as casas de Jerusalém, cheias de luzes e cheias de cantos, alguma via, escura e fechada, onde corriam lágrimas sem consolação. Aí o lar esfriara, apagado. A lâmpada triste esmorecia sobre o alqueire. Na bilha não havia água, porque ninguém fora a fonte. E sentadas nas esteiras, com os cabelos caídos, aquelas que o tinham seguido de Galileia, falavam dele, das primeiras esperanças, das parábolas contadas entre os trigais, dos tempos suaves à beira do lago. Assim eu pensava, debruçado sobre o muro, olhando Jerusalém, quando no terraço surgiu, sem rumor, uma forma envolta em linhos brancos, espalhando um aroma de canela e de nardo. Pareceu-me que dela irradiava um clarão, que os seus pés não pisavam as lajes, e o meu coração tremeu. Mas dentre os pálidos panos, uma bênção saiu, grave e familiar. Que a paz seja convosco. Ah, que alívio! Era gade! Que a paz seja contigo! O essênio parou diante de nós, calado. Eu senti os seus olhos procurarem o fundo da minha alma, para lhe sondar bem a grandeza e a força. Por fim, murmurou, imóvel, como uma imagem tumular nas suas grandes vestes brancas. A lua vai nascer. Todas as coisas esperadas se estão cumprindo. Agora, dizei, sentis o coração forte para acompanhar Jesus e guardá-lo até o oásis de Engade? Ergui-me, atirando os braços ao ar, num terror. Acompanhar o rabi? Ele não jazia, pois morto, ligado e perfumado, sob uma pedra, numa horta do Carebe? Vivia? Ao nascer da lua entre os seus amigos ia partir para Engade? Agarrei ansiosamente o ombro de Tópsios, amparando-me ao seu saber forte e à sua autoridade. O meu douto amigo parecia enleado numa pesada incerteza. — Sim, talvez. O nosso coração é forte, mas, além disso, não temos armas. — Vinde comigo, acudiu Gade ardentemente. Passaremos por casa de alguém que nos dirá as coisas que convém saber, que vos dará armas. Ainda trêmulo, sem me desamparar do sapiente historiador, ousei balbuciar. — E Jesus, onde está? — Em casa de José de Ramatá, segredou o essênio espreitando em roda com o avaro que fala de um tesouro. — Para que nada suspeitasse a gente do templo, mesmo na presença deles depositamos o rabi no túmulo novo que está no horto de José. Três vezes as mulheres choraram sobre a pedra, que, segundo os ritos, como sabeis, não fechava inteiramente o túmulo, deixando uma larga fenda por onde se via o rosto do rabi. Alguns serventes do templo olharam e disseram — Está bem. Cada um recolheu a sua morada. Eu entrei pela porta de Guenat. Nada mais vi. Mas apenas anoitecessem, José e outro, fiel inteiramente, deviam ir buscar o corpo de Jesus e, com as receitas que vem no livro de Salomão, fazê-lo reviver do desmaio em que o deixou o vinho narcotizado e o sofrimento. Vim depois, vós que o amais também e credes nele. Impressionado, decidido, Topsis traçou a sua farta capa e descemos num caldo silêncio pela escada que do terraço levava um caminho de pedra miúda colado à muralha nova de Herodes. Longo tempo marchamos na escuridão, guiados pelas roupagens brancas do essênio. Dentre casebres em ruínas, por vezes um cão saltava ivando. Sobre as altas ameias passavam mortiças lanternas de ronda. Depois, uma sombra que tossia ergueu-se de sob uma árvore, triste e mole como se saísse da sua sepultura. E, roçando meu braço, puxando a capa de Topsis, rogava-nos, através de gemidos e baforadas de alho, que fôssemos dormir ao seu leito que ela perfumara de nardo. Paramos finalmente diante de um muro, a que uma esteira grossa de esparto cerrava a entrada. Um corredor que ressombrava a água levou-nos a um pátio rodeado por uma varanda, assente sobre rudes vigas de madeira. O chão, mole como lodo, abafava o rumor das nossas solas. Gade, três vezes espaçadas, soltou o grito dos chacais. Nós esperávamos no meio do pátio, à borda de um poço coberto com tábuas. O céu, por cima, guardava a escuridão dura e impenetrável de um bronze. Há um canto, enfim, sob a varanda, um clarão vivo de lâmpada surgiu, alumiando a barba negra do homem que a trazia e que lançara sobre a cabeça a ponta de um albornoz pardo de Galileu. Mas a luz morreu sob um sopro forte e o homem, lentamente, na treva, caminhou para nós. Gade cortou a desolada mudez. Que a paz seja contigo, irmão. Estamos prontos. O homem pousou devagar a lâmpada sobre a tampa do poço e disse Tudo está consumado. Gade, estremecendo, gritou O rabi! O homem atirou a mão para abafar o grito do essênio. Depois, tendo som dado a sombra em redor com olhos inquietos que reluziam como os de um animal do deserto, são coisas mais altas do que podemos entender. Tudo parecia certo. O vinho narcotizado fora bem preparado pela mulher de Rosmofim, que é hábil e conhece os simples. Eu tinha falado ao centurião, um camarada a quem salveia a vida na Germânia, na campanha de Públius. E quando rolamos a pedra sobre o túmulo de José de Ramatá, o corpo do rabi estava quente. Mas calou-se. E como se o pátio fechado sob o céu negro não fosse bastante secreto e seguro, tocou no âmbro de Gade e sem um rumor dos pés nus recolheu a escuridão mais densa sob a varanda, até as pedras do muro. Nós, rente a ele e mudos, tremíamos de ansiedade e eu senti que uma revelação ia passar, suprema e prodigiosa, alumiando os mistérios. Ao anoitecer, segredou o homem, por fim, com um murmúrio triste d'água correndo na sombra. Voltamos ao túmulo. Olhamos pela fenda, a face do rabi estava serena e cheia de majestade. Levantamos a pedra, tiramos o corpo. Parecia adormecido, tão belo, como divino nos panos que o envolviam. José tinha uma lanterna e levámos-lo pelo garebe, correndo através do arvoredo. Ao pé da fonte encontramos uma ronda da coorte auxiliar. Dissemos, é um homem de Jopé que adoeceu e que nós levamos à sua sinagoga? A ronda disse, passai. Em casa de José estava Simeon o Essênio, que viveu em Alexandria e sabe a natureza das plantas, e tudo fora preparado até a raiz do baraz. Estendemos Jesus na esteira, demos-lhe a beber os cordiais, chamamos-lo, esperamos, oramos. Mas, ai, sentimos, sob as nossas mãos, arrefecer-lhe o corpo. Um instante abriu lentamente os olhos, uma palavra saiu-lhe dos lábios. Era vaga, não a compreendemos. Parecia que invocava seu pai e que se queixava de um abandono. Depois estremeceu. Um pouco de sangue apareceu-lhe ao canto da boca e, com a cabeça sobre o peito de Nicodemos, o rabi ficou morto. Gad caiu pesadamente de joelhos, soluçando. E o homem, como se todas as coisas tivessem sido ditas, deu um passo para buscar a sua lâmpada ao poço. Tópsios deteve-o com avidez. Escuta, preciso toda a verdade? O que fizestes depois? O homem parou junto a um dos pilares de madeira. Depois, alargando os braços na escuridão e tão perto das nossas faces que eu sentia o seu bafo quente, era necessário para a bem da terra que se cumprissem as profecias? Durante duas horas, José de Ramatá orou, prostrado. Não sei se o senhor lhe falou em segredo, mas quando se ergueu, resplandecia todo e gritou, Elias veio, Elias veio, os tempos chegaram. Depois, por sua ordem, enterramos o rabi numa caverna que ele tem, talhada na rocha por trás do moinho. Atravessou o pátio, tomou a sua lâmpada e recolhia lentamente e sem um rumor quando Gad, erguendo a face, o chamou através dos seus soluços. Escuta ainda, grande é o senhor na verdade. E o outro túmulo, onde as mulheres de Galiléia o deixaram, ligado e envolto em panos, com aloés e com nardo. O homem sem parar murmurou, já sumido na treva. Lá ficou aberto, lá ficou vazio. Então Tópsio os arrastou-me pelo braço, tão arrebatadamente, que tropeçávamos no escuro contra os pilares da varanda. Uma porta ao fundo abriu-se, com um brusco estrondo de ferros caídos. E viu uma praça, rodeada de pálidos arcos, triste e fria, com erva entre as fendas das lajes de soldadas, como numa cidade abandonada. Tópsio os estacou, os seus óculos faiscavam. Teodorico, a noite termina? Vamos partir de Jerusalém. A nossa jornada ao passado acabou. A lenda inicial do cristianismo está feita, vai findar o mundo antigo. Eu considerei assombrado e arrepiado douto historiador. Os seus cabelos ondeavam agitados por um vento de inspiração. E o que levemente saía dos seus finos lábios retumbava, terrível e enorme, caindo sobre o meu coração. Depois de amanhã, quando acabar o sabá, as mulheres de Galileia voltaram ao sepulcro de José de Ramatá, onde deixaram Jesus sepultado, e encontram no aberto, encontram no vazio, desapareceu, não está aqui? Então Maria de Magdala, crente e apaixonada, irá gritar por Jerusalém, ressuscitou, ressuscitou. E assim, o amor de uma mulher muda a face do mundo e dá uma religião mais à humanidade. E atirando os braços ao ar, correu através da praça, onde os pilares de mármore começavam a tombar, sem ruído e molemente. Arquejando, paramos no portão de Gamaliel. Um escravo, tendo ainda nos bulsos pedaços de cadeias partidas, segurava os nossos cavalos. Montamos. Com um fragor de pedras levadas numa torrente, varamos a porta de ouro, e galopamos para Jericó, pela estrada romana de Siquém, tão vertiginosamente, que não sentíamos as ferraduras ferir as lajes negras de basalto. Adiante, a capa branca de Tópsio estorcia-se, assoltada por uma rajada furiosa. Os montes corriam aos lados, como fardos, sobre dorsos de camelos, na debandada de um povo. As ventas da minha égua dardejavam jatos de fumo avermelhado, e eu agarrava minhas clinas, tonto, como se rolasse entre nuvens. De repente, avistamos, alargada, cavada até as serras de Moab, a planície de Canaã. O nosso acampamento alvejava junto às bragas dormentes da fogueira. Os cavalos estacaram, tremendo. Corremos às tendas. Sobre a mesa, a vela que Tópsio os acendera para se vestir, havia mil e oitocentos anos, morria num fogacho lívido. E, derreado da infinita jornada, tirei-me para o catre, sem mesmo descalçar as botas brancas de pó. Imediatamente me pareceu que uma tocha fumegante penetrara na tenda, esparzindo um brilho douro. Ergui-me assustado. Num largo raio de sol, vindo dos montes de Moab, o jocundo pote entrava, em mangas de camisa, com as minhas botas na mão. Arrojei a manta, arredei os cabelos para verificar melhor a mudança terrível que desde a véspera se fizera no universo. Sobre a mesa, jaziam as garrafas do champanhe com que brindáramos a ciência e a religião. O embrulho da coroa de espinhos pousava a minha cabeceira. Tópsios, no seu catre, em camisola e com um lenço amarrado na testa, pocejava, pondo os óculos de ouro no bico. E o risonho pote, censurando a nossa preguiça, queria saber se apetecíamos, nessa manhã, tapioca ou café. Deixei sair deliciosamente do peito um ruidoso, consolado suspiro. E no júbilo triunfal de me sentir reentrado na minha individualidade e no meu século, pulei sobre o colchão, com a fralda ao vento, bradei. Tapioca, meu pote! Uma tapioca bem docinha e molezinha, que saiba bem ao meu Portugal. FIM DO CAPÍTULO 3 Sessão 19 De A Relíquia De Essa de Queiroz Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Relíquia De Essa de Queiroz Capítulo 4 Parte 1 Ao outro dia, que for um radioso domingo, levantamos de Jericó as nossas tendas e, caminhando com o sol para o ocidente, pelo Vale de Xerite, começamos a romagem de Galileia. Mas ou fosse que a consoladora fonte da admiração houvesse secado dentro em mim, ou que a minha alma, arrebatada um momento aos cimos da história e batida aí por ásperas rajadas de emoção, não se pudesse já aprazer nesses quietos e ermos caminhos da Síria, senti sempre indiferença e cansaço do país de Efraim ao país de Zebelon. Quando, nessa noite, acampamos em Betel, vinha a lua cheia saindo por trás dos montes negros de Gileade. O festivo pote mostrou-me logo o chão sagrado em que Jacó, pastor de Berzabé, tendo adormecido sobre uma rocha, virou uma escada que faiscava, fincada a seus pés e arrimadas estrelas, por onde acendiam e baixavam, entre terra e céu, anjos calados com as asas fechadas. Eu bocejei formidavelmente e rosnei tem seu chique. E assim, rosnando e bocejando, atravessei a terra dos prodígios. A graça dos vales foi-me tão fastidiosa como a santidade das ruínas. No poço de Jacó, sentado nas mesmas pedras, em que Jesus, cansado como eu da calma dessas estradas e como eu bebendo do cântaro de uma samaritana, ensinar a nova e pura maneira de adorar, nas encostas do Carmelo, numa cela de mosteiro, ouvindo de noite ramalhar os cedros que abrigaram Elias e gemerem embaixo as ondas vassalas de Irã, rei de tiro, galopando com albornois ao vento pela planície de Esdrelon, remando docemente no lago de Grenezaré, coberto de silêncio e de luz. Sempre o tédio marchou a meu lado, como companheiro fiel, que a cada passo me apertava ao seu peito mole, debaixo do seu manto pardo. Às vezes, porém, uma saudade fina e gostosa, vinda do remoto passado, levantava de leve a minha alma, como uma aragem lenta faz a uma cortina muito pesada. E então, fumando diante das tendas, trotando pelo leito seco das torrentes, eu revia, com deleite, pedaços soltos dessa antiguidade que me apaixonara. A terma romana, onde uma criatura maravilhosa de mitra amarela se ofertava, laciva e pontifical. O formoso manassés, levando a mão à espada cheia de pedrarias. Mercadores no templo, desdobrando os brocados de Babilônia. A sentença do rabi, com um traço vermelho, num pilar de pedra, à porta judiciária. Ruas iluminadas, gregos dançando a calabida. E era logo um desejo angustioso de remergulhar nesse mundo irrecuperável. Coisa risível. Eu, raposo e bacharel, no farto gozo de todos os confortos da civilização, tinha saudade dessa bárbara Jerusalém que habitara num dia do mês de Nizã, sendo Pôncio Pilatos procurador da Judéia. Depois, essas memórias esmoreciam como fogos a que falta lenha. Na minha alma só restavam cinzas, e diante das ruínas do Monte Ebal ou sob os pomares que perfumam Siquem, a Levítica, recomeçava a bocejar. Quando chegamos a Nazaré, que aparece na desolação da Palestina como um ramalhete pousado na pedra de uma sepultura, nem me interessaram as lindas judias por quem se banhou de ternura o coração de Santo Antonino. Com a sua cântara vermelha ao ombro, elas subiam por entre os cicômoros a fonte onde Maria, mãe de Jesus, ia todas as tardes cantando como estas e como estas vestidas de branco. O jocundo pote, torcendo os bigodes, murmurava-lhes madrigais. Elas sorriam, baixando as pestanas pesadas e meigas. Era diante desta suave modéstia que Santo Antonino, apoiado ao seu bordão, sacudindo a sua longa barba, suspirava. Ó virtudes claras, herdadas de Maria cheia de graça, eu, por mim, cosnava secamente nambesgoias. Atrás de vielas onde a vinha e a figueira abrigam casas humildes, como convém a doce aldeia daquele que ensinou a humildade, trepamos ao cimo de Nazaré, batido sempre do largo vento que sopra das idumeias. Aí, Tópsio tirou o barrete, saudando essas planícies, esses longes que, de certo, Jesus vinha contemplar, concebendo, diante da sua luz e da sua graça, as incomparáveis belezas do reino de Deus. O dedo do douto historiador ia me apontando todos os lugares religiosos, cujos nomes sonoros caem na alma com uma solenidade de profecia ou com um fragor de batalha. Esdrelon, Endor, Sulem, Tabor? Eu olhava, enrolando o cigarro. Sobre o carmelo sorria uma brancura de neve. As planícies da Pereia fulguravam rolando uma poeira de ouro. O golfo de Caifá era todo azul. Uma tristeza cobria ao longe as montanhas de Samaria. Grandes águias torneavam sobre os vales, ocejando o Rosnei, vistazinha catita. Uma madrugada, enfim, recomeçamos a descer para Jerusalém. Desde Samaria a Ramá fomos alagados por esses vastos e negros chuveiros da Síria que armam logo torrentes rugindo entre as rochas sob os aloendros em flor. Depois, junto à colina de Gibeá, onde outrora, no seu jardim, entre o loiro e o cipreste, Davi tangia a harpa olhando o cião, tudo se vestiu de serenidade e de azul. E uma inquietação engolfou-se em minha alma como um vento triste numa ruína. Eu ia avistar Jerusalém. Mas qual? Seria a mesma que vira um dia resplandecendo suntuosamente ao sol de Nizã com as torres formidáveis, o templo cor-de-ouro e cor-de-neve, acra cheia de palácios, bezeta regada pelas águas de Enrogel? É o Kurds, é o Kurds, gritou o velho beduíno com a lança no ar, anunciando pela sua alcunha muçulmana a cidade do senhor. Galopei a tremer e logo a vi lá embaixo junto à ravina do Cedron, sombria, atulhada de conventos e agachada nas suas muralhas caducas, como uma pobre coberta de piolhos que, para morrer, se embrulha um canto nos farrapos do seu mantel. Bem depressa transpassada a porta de Damasco, as patas dos nossos cavalos atroaram o lajedo da rua Cristã. Rente ao muro, um frade gordo com o breviário e o guarda-sol de paninho entalados sob o braço e assorvendo uma pitada estrondosa. Apiamos no hotel do Mediterrâneo, nos guia o pátio sob um anúncio das pílulas Holloway, um inglês com um quadrado de vidro colado ao olho claro, os sapatões atirados para cima do diva de Chita lia o Times. Por trás de uma varanda aberta, onde secavam ceroulas brancas com nóduas de café, uma guela rofenha vozeava Celebónic Olá! Olá! Ah! Era esta! Era esta! A Jerusalém católica! Depois, ao penetrar no nosso quarto, claro e alegrado pelo tabique de ramagens azuis, ainda um instante me rebrilhou na memória certa sala com candelabros d'ouro e uma estátua de Augusto, onde um homem togado estendia o braço e dizia César conhece-me bem. Corri logo à janela a sorver o ar vivo da moderna Sião. Lá estava o convento com as suas persianas verdes fechadas e as goteiras agora mudas nesta tarde de sol e doçura. Entre socalcos de jardins, lá se torciam as escadinhas cruzadas por franciscanos de alpercatas, por judeus magros de sujas melenas. E que repouso na frescura destas paredes de sela depois das estradas abrasadas de Samaria. Fui apalpar a cama fofa, abri o guarda-roupa de mogno, fiz uma carícia leve ao embrulhinho da camisa da Mary, redondo e gracioso com seu nastro vermelho aninhado entre piúgas. Nesse instante, o jocundo pote entrou a trazer-me o precioso embrulho da coroa de espinhos, redondo e nítido com seu nastro vermelho. E alegremente deu-me as novas de Jerusalém. Colheiras do barbeiro da Via Dolorosa e eram consideráveis. De Constantinopla viera um firman, exilando o patriarca grego, pobre e velho evangélico, com uma doença de fígado que socorria os pobres. O senhor cônsul Damiani afirmara na loja de relíquias da rua Armênia, batendo o pé, que antes do dia de reis, por causa da birra do murro entre os franciscanos e a missão protestante, a Itália tomaria armas contra a Alemanha. Em Belém, na igreja da Natividade, um padre latino numa bulha, ao benzerósteas, rachara a cabeça de um padricópter com uma tocha de cera. E, enfim, novidade mais jubilosa, abrira-se, para a alegria de Sião, ao pé da porta de Herodes, deitando sobre o vale de Josafá, um café com bilhares chamado O Retiro do Sinai. Subitamente, saudades dolentes do passado, cinzas que me cobriam a alma foram varridas por um vento fresco de mocidade e de modernidade. Pulei sobre o ladrilho sonoro. Viva o Belo Retiro! A ele! As iscas! A carambola! Irra, que estava morto por me refestelar! E depois, as mulherinhas! Põe aí o embrulho da coroa, Belo Pote! Isso significa muito bago! Jesus, o que aí a titice vai babar? Plantam em cima da cômoda, entre os castiçais. E logo depois da comidinha, potezinho, para o retiro do Sinai. Justamente, o sábio Tópsios, entrava esbaforido com uma formosa nova histórica. Durante a nossa homagem à Galileia, a comissão de escavações bíblicas encontrara, sob lixos seculares, uma das lápides de mármore, que segundo Joséfo e Filon e os Talmuds, seguiam no templo junto à Porta Bela, com uma inscrição proibindo a entrada aos gentílicos. E ele instava que marchássemos, engolida a sopa, a pasmar para essa maravilha. Um momento ainda me rebrilhou na memória, uma porta, bela em verdade, preciosa e triunfal, sobre os seus quatorze degraus de mármore verde de numídia. Mas sacudi desabridamente os braços numa revolta. Não quero, gritei. Estou farto, irra! E aquilo declaro Tópsios solenemente. De hoje em diante, não torno a ver nem mais um pedregulho, nem mais um sítio de religião. Irra, tem a minha dose e forte, muito forte, doutor. O sábio, enfiado, abalou com a rabona colada às nádegas. Fim da sessão 19. Seção 20 de A Relíquia de Essa de Queiroz Esta gravação LibriVox está em domínio público. A Relíquia de Essa de Queiroz Capítulo 4 Parte 2 Nessa semana ocupei-me em documentar e empacotar as relíquias menores que destinava a tia Patrocínio. Copiosas e bem preciosas eram elas e com devotíssimo lustre brilhariam no tesouro da mais orgulhosa Sé. Além das que Sião importa de Marcela em caixotes, rosários, bentinhos, medalhas, escapulários, além das que fornecem no santo sepulcro os vendilhões, frascos d'água do Jordão, pedrinhas da Via Dolorosa, azeitonas do Monte Olivete, conchas do lago de Guenezaré. Eu levava outras raras, peregrinas, inéditas. Era uma tabunha aplanada por São José, duas palhinhas do curral onde nasceu o Senhor, um bocadinho do cântaro com que a virgem e a fonte, uma ferradura do burrinho em que fugiu a Santa Família para a terra do Egito e um prego torto e ferrugento. Estas preciosidades, embrulhadas em papéis de cor, atadas com fitinhas de seda, guarnecidas de tocantes dísticos, foram acondicionadas num forte caixote que a minha prudência fez revestir de chapas de ferro. Depois, cuidei da relíquia maior, a coroa de espinhos, fonte de celestiais mercês para a titi e de sonora pecúnia para mim, seu cavaleiro e seu romeiro. Para encaixotar, ambicionei uma madeira preclara e santa. Tópsios aconselhava o cedro do Líbano, tão belo que, por ele, Salomão fez aliança com Irã, rei de tiro. O jocundo pote, porém, menos arqueológico, lembrou o honesto pinho de Flandres, benzido pelo patriarca de Jerusalém. Eu diria a titi que os pregos para o pregar tinham pertencido à Arca de Noé, que um ermitão os achara miraculosamente no Monte Arará, que a ferragem que neles deixara o lodo primitivo dissolvida em água benta curava catarros. Tramamos estas coisas consideráveis cervejando no Sinai. Durante esta tarefada semana, o embrulho da coroa de espinhos permanecera na cômoda, entre os dois castiçais de vidro. Foi só na véspera de deixarmos Jerusalém que o encaixotei com carinho. Forrei a madeira de chita azul comprada na via dolorosa, fiz fofo e doce o fundo do caixote com uma camada de algodão mais branco que a neve do carmelo e coloquei dentro o adorável embrulho sem o remexer como Tótsius o arranjara no seu papel pardo e no seu nastro vermelho. porque estas mesmas dobra do papel vincadas em Jericó este mesmo nó do nastro atado junto ao Jordão teriam para a senhora dona Patrocínio um insubstituível sabor de devoção. o esguio Tótsius considerava estes piedosos aprestes fumando seu cachimbo de louça. Oh, Tótsius, que chelpas tu me vai render? E diga lá, amiguinho, diga lá, então acha que eu posso afirmar a Titi que esta coroa de espinhos foi a mesma que... O doutíssimo homem por entre o fumo leve soltou uma solidíssima máxima. As relíquias, Doutor Raposo, não valem pela autenticidade que possuem, mas pela fé que inspiram. Pode dizer a Titi que foi a mesma? Bendito sejas, Doutor! Nessa tarde, o erudito homem acompanhara aos túmulos dos reis a comissão de escavações. Eu parti só para o Horto das Oliveiras, porque não havia em torno a Jerusalém lugar de sombra onde mais gratamente em tardes serenas gozasse um pachorrento cachimbo. Saí pela porta de Santo Estevão, trotei pela ponte do Cedrón, galguei o atalho entre piteiras até o murozinho caiado e aldeão que cerra o jardim de Getsemane. Empurrei a portinha verde pintada de fresco com a sua aldraba de cobre e penetrei no pomar onde Jesus ajoelhou e gemeu sob a folhagem das oliveiras. Ali vivem ainda essas árvores santas que ramalharam embaladoramente sobre a sua cabeça fatigada do mundo. São oito, negras, carcomidas pela decrepitude, escoradas com estacas de madeira, amodorradas, já esquecidas dessa noite de Nizã, em que os anjos, voando sem rumor, espreitavam através dos seus ramos as desconsolações humanas do Filho de Deus. Nos buracos dos seus troncos estão guardados em xóis e podões. Nas pontas dos galhos, raras e tenos folhinhas de um verde sem seiva, tremem e mal vivem como os sorrisos de um moribundo. E em redor, que hortazinha caridosamente regada, estrumada com devoção, em canteiros, com sebes de alfena, verdejam frescas alfaces. As ruazinhas areadas não têm uma folha murcha que lhes macule o asseio de capela. Rente aos muros, onde rebrilham em nichos doze apóstolos de louça, correm alfobres de cebolinho e cenoura, fechados por cheirosa alfazema. Por que não floria aqui, em tempos de Jesus, tão suave quintal? Talvez a plácida ordem destes úteis legumes calmassem a tormenta do seu coração. Sentei-me debaixo da mais velha oliveira. O frade guardião, risonho santo de barbas sem fim, regava com o hábito arregaçado os seus vasos de rainúnculos. A tarde caía com um melancólico esplendor. E, enchendo o cachimbo, eu sorria aos meus pensamentos. Sim, ao outro dia deixaria essa cinzenta cidade que lá embaixo se agachava entre os seus muros fúnebres como viúva que não quer ser consolada. Depois, uma manhã, cortando a vaga azul, avistaria a serra fresca de Sintra. As gaivotas da pátria vinham dar-me o grito de boa acolhida, esvoaçando em torno aos mastros. Lisboa pouco a pouco surgia com as suas brancas caliças, a erva nos seus telhados, indolente e doce aos meus olhos. Berrando, ó titi, ó titi, eu trepava as escadas de pedra da nossa casa em Santana. E a titi, com fios de baba no queixo, punha-se a tremer diante da grande relíquia que eu lhe oferecia, modesto. Então, na presença de testemunhas celestes, de São Pedro, de Nossa Senhora do Patrocínio, de São Casimiro e de São José, ela chamava-me seu filho, seu herdeiro. E, ao outro dia, começava a amarelecer, a definhar, a gemer, ó delícia. De leve, sobre o muro, entre as madricilvas, um pássaro cantou. E mais alegre que ele, cantou uma esperança no meu coração. Era a titi na cama, com o lenço negro amarrado na cabeça, apalpando angustiosamente as dobras do lençol suado, arquejando com o terror do diabo. Era a titi a espichar, retezando as canelas. Num dia macio de maio, metiam na jafria e cheirando mal, dentro de um caixão bem pregado e bem seguro. Com tipóias atrás, lá marchava, dona patrocínio, para a sua cova, para os bichos. Depois, quebrava-se o lacre do testamento na sala dos damascos, onde eu preparara para o tabelião justino, pastéis e vinho do porto. Carregado de luto, amparado ao mármore da mesa, eu afogava, num lenço amarfanhado, o escandaloso brilho da minha face. E, de entre as folhas de papel selado, sentia rolando com um tinir de ouro, rolando com um sussurro de searas, rolando, rolando para mim os contos de jegodinho. Ó êxtase! O santo frade pousara o regador e passeava com o breviário aberto numa ruazinha de murta. O que faria eu na minha casa em Santana apenas levassem a fete da velha amortalhada num hábito de Nossa Senhora uma alta justiça, correr ao oratório, apagar as luzes, desfolhar os ramos, abandonar os santos à escuridão e ao bolor? Sim, todo eu, raposo e liberal, necessitava de esforra, de me ter prostrado diante das suas figuras pintadas como um sorde do sacrista, de me ter recomendado a sua influência de calendário como um escravo crédulo. Eu servir aos santos para servir a Titi. Mas agora, inefável deleite, ela na sua cova apodrecia, naqueles olhos onde nunca escorrer uma lágrima caridosa, fervilhavam gulosamente os vermes. Sob aqueles beiços desfeitos em lodo, surgiam, enfim, sorrindo, os seus velhos dentes furados que jamais tinham sorrido. Os contos de Gegodinho eram meus, e libertado da escorosa senhora, eu já não devia aos seus santos nem rezas nem rosas. Depois, cumprida esta obra de justiça filosófica, corri a Paris, as mulherinhas. O bom frade, risonho na sua barba de neve, bateu-me no ombro, chamou-me seu filho, lembrou-me que se fechava o santo orto e que lhe seria grata a minha esmola. Dele uma placa e recolhi regalado a Jerusalém, devagar, pelo vale de Josafá, cantarolando um fado meigo. Ao outro dia de tarde, tocava o sino à novena na igreja da flagelação, quando a nossa caravana se formou à porta do hotel do Mediterrâneo, para partirmos de Jerusalém. Os caixões das relíquias iam sobre o macho entre os fardos. O beduíno, mais encatarroado, abafara-se num ignóbil cachenê de sacristão. Tópsios montava outra égua, séria e pachorrenta. E eu, que por alegria puseram uma rosa vermelha ao peito, resmunguei ao pisarmos pela vez derradeira a via dolorosa. Fica-te, possilga de Sião. Já chegávamos à porta de Damasco, quando um grito esbaforido ressoou no alto da rua à esquina do convento dos abissínios. Amigo pote, doutor, cavalheiros, um embrulho, esqueceu o embrulho. Era o negro do hotel, em cabelo, agitando um embrulho que logo reconheci pelo papel pardo e pelo nastro vermelho. A camisinha de dormir da Mary. E recordei que, com efeito, ao emalar, eu não o vira no guarda-roupa no seu ninho de piúgas. Esfalfado, o servo contou que, depois de partirmos, varrendo o quarto, descobriram o embrulhinho entre pó e aranhas de trás da cômoda. Limpara-o carinhosamente e, como fora sempre seu afã servir o fidalgo lusitano, abalara mesmo sem a jaleca. Basta, rosnei eu, seco e carrancudo. Dei-lhe as moedas de cobre que metulhavam às algibeiras e pensava, como roubou ele para trás da cômoda? Talvez o negro atabalhoado que, arrumando, o tirara do seu ninho de piúgas? Pois antes lá permanecesse para sempre entre o pó e as aranhas, porque, em verdade, este pacote era agora audazmente impertinente. De certo, eu amava Mary. A esperança que, em breve, na terra do Egito seria apertado pelos seus braços gordinhos, ainda me fazia espreguiçar com um langor. Mas, guardando fielmente a sua imagem no coração, não necessitava trazer perenemente a garupa a sua camisinha de dormir. Em que direito, pois, corria esta Bretanha atrás de mim pelas ruas de Jerusalém querendo instalar-se violentamente nas minhas malas e acompanhar-me a minha pátria? E era essa ideia de pátria que me torturava enquanto nos afastávamos das muralhas da cidade santa. Como poderia eu jamais penetrar com este pacote lúbrico na casa eclesiástica da tia Patrocínio? Constantemente a titi se encafuava no meu quarto, munida de chaves falsas, áspera e ávida, rebuscando pelos cantos das minhas cartas e nas minhas ceroulas. Que cólera esverdearia se, numa noite de pesquisas, ela encontrasse estas rendas babujadas pelos meus lábios, fedendo a pecado, com a oferta em letra cursiva ao meu portuguesinho valente. Se soubesse que nesta santa viagem te tinhas metido com saias, escorraçava-te como um cão. Assim o dissera a titi, em vésperas da minha romagem, diante da magistratura e da igreja. iria eu, pelo luxo sentimental de conservar a relíquia de uma luveira, perder a amizade da velha, que tão caramente conquistara com terços, pingos d'água benta e humilhações da razão liberal? Jamais! E se não afoguei logo o embrulho funesto na água de um charco ao atravessarmos as choças de colonié foi para não revelar ao penetrante Tópsios as covardias do meu coração. Mas decidi que mal penetrássemos com a noite nas montanhas de Judá, retardaria o passo à égua e longe dos óculos do historiador, longe das solicitudes de pote, arrojaria um barranco a terrível camisa da Mary, evidência do meu pecado e dano da minha fortuna. E que bem depressa os dentes dos chacais arrasgassem, bem depressa os chuveiros do Senhor a apodrecessem. Já passarmos o túmulo de Samuel por trás dos rochedos de Emmaus, já para sempre Jerusalém desapareceram aos meus olhos, quando a égua de Tópsios, avistando uma fonte num vale cavado junto à estrada, deixou a caravana, deixou o dever e trotou para a água com impudência e com alacridade. Estaquei indignado. Puxe-lhe a rédea, doutor, olha que descaro de égua, ainda agora bebeu, não lhe ceda, puxe mais, não lhe toque, homem. Mas Debalde, o filósofo, com os cotovelos saídos, as pernas esticadas, lhe repuxava abridões e clinas. A cavalgadura abalou com o filósofo. Corri também a fonte, para não abandonar naquele ermo o precioso homem. Era um fio de água turva, escorrendo de uma quelha sobre um tanque escavado na rocha. ao pé branquejava, já partida, a grande carcaça de um dromedário. Os ramos de uma mimosa, ali solitária, tinham sido queimados por um fogo de caravana. Longe, na espinha escarnada de uma colina, um pastor, negro no céu opalino, ia caminhando devagar entre as suas ovelhas com a lança pousada ao ombro. E na sombria mudez de tudo, a fonte chorava. Aquela quebrada era tão deserta que me lembrou deixar ali, a desfazer-se, como a ossada do dromedário, o embrulhinho da Mary. A égua do historiador beberava com pachorra. Eu procurava aqui, além, um barranco ou um charco, quando me pareceu que junto da fonte e misturado ao pranto dela, corria também um pranto humano. Torniei um penedo que avançava soberbamente como a proa de uma galera e descobri agachada e refugiada entre as pedras e os cardos uma mulher que chorava com uma criancinha no regaço. Os seus cabelos crespos espalhavam-se pelos ombros e pelos braços que os trapos negros mal cobriam e sobre o filho que dormia no calor do colo o seu choro corria, mais contínuo, mais triste que o da fonte e como se não devesse findar jamais. Gritei pelo jocundo pote. Quando ele trotou para nós, agarrando a coronha prateada da sua pistola, supliquei que perguntasse à mulher a causa dessas longas lágrimas. Mas ela parecia entontecida pela miséria, falou surdamente de um casebre queimado, de cavaleiros turcos que tinham passado, do leite que lhe secava. Depois, apertou a criança contra a face e sufocada sob os cabelos esguedelhados recomeçou a chorar. O festivo pote deu-lhe uma moeda de prata. Topsius tomou para a sua severa conferência sobre a judéia muçulmana um apontamento daquele infortúnio. E eu, como ouvido, procurava analgiber o meu cobre quando me recordei que o dera num punhado ao negro do hotel do Mediterrâneo. Mas tive uma última inspiração. Atirei-lhe o perigoso embrulho da camisinha da Mary e, a meu pedido, o risonho pote explicou a desventurada que qualquer das pecadoras que habitam junto à torre de Davi, a gorda Fatimé ou Palmyra Samaritana, lhe daria duas piastras de ouro por esse vestido de luxo, de amor e de civilização. Trotamos para a estrada. Atrás de nós a mulher lançava-nos por entre soluços e beijos ao filho todas as bênçãos do seu coração. E a nossa caravana retomou a marcha, enquanto o arrieiro adiante, escarranchado sobre as bagagens, cantava a estrela de Vênus que se erguera esse canto da Síria, áspero, alongado e dolente, em que se fala de amor, de alá, de uma batalha com lanças e dos rosais de Damasco. Fim da Sessão 20 Sessão 21 de A Relíquia de Essa de Queiroz Esta gravação livre-vox está em domínio público. A Relíquia de Essa de Queiroz Capítulo 4 Parte 3 Ao apearmos de manhã no hotel de Josafá, na vetusta Jafa, prodigiosa foi a minha surpresa, vendo, pensativamente sentado no pátio, com um bojudo turbante branco, o mofino ao Pedrinha. Fiz-lhe ranger os ossos num abraço voraz. E quando Tópsios e o jocundo pote partiram, debaixo do guarda-sol de paninho, a colher novas do paquete que nos devia levar à terra do Egito, ao Pedrinha contou-me a sua história, escovando meu albornois. Fora por tristeza que deixara a Alexandriazinha. O hotel das pirâmides, as maletas carregadas, tinham já saturado a sua alma de um tédio insondável. E o nosso embarque no Caimão para Jerusalém dera-lhe a saudade dos mares, das cidades cheias de história, das multidões desconhecidas. Um judeu de Quechã que ia fundar uma estalagem em Bagdá com o bilhar, aliciara-o para marcador. E ele, metendo num saco as piastras juntas nas amarguras do Egito, ia tentar essa aventura do progresso junto às águas lentas do Eufrates na terra de Babilônia. Mas, cansado de acarretar farra dos alheios, buscava primeiro Jerusalém insensivelmente, levado talvez pelo espírito como o apóstolo, para descansar com as mãos quietas a uma esquina da via dolorosa. E o cavaleiro recebeu alguns jornais da nossa Lisboa? Gostava de saber como vai por lá a rapaziada. Enquanto ele assim balbuciava, triste e com o turbante à banda, eu revia risonhamente a terra quente do Egito, a rua clara das duas irmãs, a capelinha entre plátanos, as papoilas do chapéu da Mary. Mais agudo me picava outra vez o desejo da minha loira luveira. Que doce grito de paixão nos seus beiços gordinhos, quando uma tarde, queimado pelo sol da Síria e mais forte, eu surgisse diante do seu balcão, espantando o gato branco. E a camisinha? Bem, contaria que uma noite junto de uma fonte uma tinham roubado cavaleiros turcos com lanças. Dize lá, o Pedrinha, tem lá visto a maricoquinhas? Que tal está, Rechão chudinha? Ele baixou o rosto murcho, onde um estranho rubor lhe avivara duas rosas. Já não está. Foi para Tebas. Para Tebas? Onde há umas ruínas? Mas isso é no Alto Egito? Isso é em cascos de nube, ora essa? O que foi ela lá fazer? Alindar as vistas, murmurou ao Pedrinha com desolação. Alindar as vistas. Só compreendi quando o Patrício me contou que a ingrata rosa de York, adorno de Alexandria, fora levada por um italiano de cabelos compridos que ia a Tebas fotografar as ruínas desses palácios onde viviam face a face Ramsés, rei dos homens, e Amnon, rei dos deuses. E Maricoquinha ia amenizar as vistas, aparecendo nelas, a sombra austera dos granitos sacerdotais, com a graça moderna do seu guarda-solinho fechado e do seu chapéu de papoilas. Que descarada, gritei eu varado, então com o italiano e gostando dele ou só negócio, hein, gostando? Babadinha, balbuceu ao Pedrinha e com um suspiro atruou até o de Josafá. Perante este ai, repassado de tormento e de paixão, relampijou-me na alma uma suspeita abominável. Ao Pedrinha, tu suspiraste. Aqui é perfide, Ao Pedrinha. Ele baixou a fronte tão contritamente que o turbante laço rolou nos ladrilhos e antes que ele o levantasse, já eu lhe empolgara com sanha o braço mole. Ao Pedrinha, escarra verdade, a Maricoquinhas, hein, também petiscaste? A minha face barbuda chamejava, mas ao Pedrinha era meridional das nossas terras paureiras, da vanglória e do vinho. O medo cedeu à vaidade e, revirando para mim o bugalho branco do olho, também petisquei. Sacudilhe o braço para longe, cheio de furor e de nojo. Também aquela, com aquele. Oh, a terra, a terra, que é ela, senão um montão de coisas podres, rolando pelos céus com basófias de astro. Dize lá, ó Pedrinha, diz lá, também te deu uma camisa? A mim, um chambrezinho. Também a ele, roupa branca. Ria acerbamente, com as mãos nas ilhargas. E ouve lá, também te chamava seu portuguesinho valente. Como eu servia com turcos, chamava-me seu moirozinho catita. Ia rebolar-me no divã, rasgá-lo com as unhas, rir sempre, num desesperado desprezo de tudo. Mas Tópsios e o risonho pote apareceram alvoroçados. Então? Sim, chegaram a desmir num paquete que levantava nessa tarde ferro pro Egito e que era o nosso dileto caimão. Ainda bem, gritei, atirando patadas ao ladrilho. Ainda bem que estava farto do oriente. Irra, que não apanhei aqui senão soalheiras, traições, sonhos medonhos e botas pelos quadris. Estava farto. Assim eu bramava, sanhudo. Mas nessa tarde, na praia, diante da barcaça negra que nos devia levar ao caimão, entrou-me na alma uma longa saudade da Palestina e das nossas tendas erguidas sob o esplendor das estrelas e da caravana marchando e cantando por entre as ruínas de nomes sonoros. O lábio tremeu-me quando o pote, como ouvido, me estendeu a sua bolsa de tabaco do Alepo. Doutor Raposo, é o último cigarro que lhe dá o alegre pote. E a lágrima rolou por fim quando a pedrinha em silêncio estendeu os braços magros. Da barcaça, acocorado sobre os caixões das relíquias, ainda o vi na praia sacudindo pra mim um lenço triste de quadrados ao lado de pote que nos atirava beijos com as grossas botas metidas na água. E já no caimão, debruçado na murada, ainda o avistei imóvel sobre as pedras do mole, segurando com as mãos contra a brisa salgada o seu vasto turbante branco. Desventuroso ao Pedrinha, só eu, em verdade, compreendi a tua grandeza. Tu eras o derradeiro Lusíada, da raça dos albuquerques, dos castros, dos varões fortes que iam nas armadas à Índia. A mesma sede divina do desconhecido te levara, como eles, pra essa terra de Oriente, donde sobem ao céu os astros que espalham a luz e os deuses que ensinam a lei. Somente não tendo já, como os velhos Lusíadas, crenças heróicas concebendo empresas heróicas, tu não vais como eles, com um grande rosário e com uma grande espada, impor a gentes estranhas o teu rei e o teu Deus. Já não tens Deus por quem se combata ao Pedrinha, nem rei por quem se navegue ao Pedrinha. Por isso, entre os povos do Oriente, te gastas nas ocupações únicas que comportam a fé, o ideal, o valor dos modernos Lusíadas, descansar encostado às esquinas ou tristemente carregar fardos alheios. As rodas do Caimão bateram a água. Tópsios ergueu o seu boné de seda e gravemente gritou para o lado de Jafa, que escurecia na palidez da tarde, sobre os seus tristes rochedos entre os seus pomares verde-negros. Adeus! Adeus para sempre, terra da Palestina! Eu acerei também com capacete. Adeusinho! Adeusinho, coisas de religião! Afastava-me devagar da amurada quando roçou por mim a longa capa de lustrina de uma religiosa. E, dentre a sombra pudica do capuz que se voltou de leve, um fulgor de olhos negros procurou as minhas barbas potentes. Ó maravilha! Era a mesma santa irmã que levara nos seus castos joelhos através dessas águas da escritura a camisa imunda da Mary. Era a mesma! Por que colocava novamente o destino junto a mim no esteito tombadilho do caimão este lírio de capela ainda fechado e já murcho? Quem sabe? Talvez porque o calor do meu desejo ele reverdecesse desse flor e não ficasse para sempre estéreo e inútil tombado aos pés do cadáver de um deus e não vinha agora guardada pela outra religiosa rechonchuda e de luneta? A sorte abandonava-ma indefesa como a pombinha no ermo. Rompeu-me então na alma a fulgorante esperança de um amor de monja mais forte que o medo de Deus de um seio magoado pela estamenha de penitência caindo todo a tremer e vencido entre os meus braços valentes decidi segredar-lhe logo ali ó minha irmãzinha estou todo lamecha por si e inflamado torcendo os bigodes caminhei para a doce religiosa que se refugiera num banco passando os dedos pálidos pelas contas do seu rosário mas bruscamente o tabuado do caimão fugiu sob meus pés ovantes estaquei enfiado ó miséria humilhação era a vaga enjoadora corri à borda sujei imundamente o azul do mar de tiro depois rolei para o beliche e só ergui do travesseiro a face mortal quando senti as correntes do caimão mergulharem nas calmas águas onde outrora fugindo de ácido caíram à pressa as âncoras douradas das galeras de Cleópatra e outra vez extremunhado e esguedelhado te avistei terra baixa do Egito quente da cor de um leão em torno aos finos minaretes voavam as pombas serenas o langue do palácio dormia à beira da água entre palmeiras topsios sobraçava a minha chapeleira serrasinando coisas doutíssimas sobre o antigo farol e a pálida religiosa já deixaram o caimão bomba do ermo escapada ao milhafre porque o milhafre no seu voo fechara a asa sordidamente enjoado nessa mesma tarde no hotel das pirâmides soube com júbilo que um vapor de gado é o sid campeador partia de madrugada para as terras benditas de Portugal na caleste de riscadinho só com o douto topsios dei o derradeiro passeio nas sombras olorosas do mamudier e passei a curta noite numa rua deleitosa ó meus concidadãos e de lá se apeteceis conhecer os deleites ásperos do oriente os bicos de gás sem globo as subiam largamente torcidos ao vento as casas baixas de pau são apenas fechadas por uma cortina branca atravessada de claridade tudo cheira a sândalo e alho e mulheres sentadas sobre esteiras em camisa com flores nas tranças murmuram suavemente é monsieur é milord recolhi tarde exausto ao passar na rua das duas irmãs avistei sobre a porta de uma loja acerrada a mão de pau pintada de roxo que empolgaram meu coração atirei-lhe uma bengalada este foi o último feito das minhas longas jornadas de manhã o fiel idouto Tópsius veio de galochas acompanhar-me ao barracão da alfândega enlacei-o longamente nos braços trêmulos adeus companheiro adeus escreva campo de Santana 47 ele murmurou estreitado comigo aqueles trinta mil réis lá mandarei apertei-o generosamente para agafar essa explicação de pecúnia depois já com a bota na proa do bote que me ia levar ao Cid campeador então posso dizer a Titi que a coroazinha de espinhos é a mesma ele ergueu as mãos solene como um pontífice do saber pode dizer-lhe em meu nome que foi a mesmíssima espinho por espinho baixou o bico de cegonho ornado d'óculos e beijam-nos na face como dois irmãos os negros remaram eu levava pousado sobre os joelhos o caixote da suprema relíquia mas quando meu bote a vela fendia água azul passou rente do outro bote lento levado a remos para o lado do palácio que dormia entre palmeiras e num relance vi o hábito negro o capuz descido um largo sequioso olhar pela vez da erradeira procurou as minhas barbas de pé ainda gritei ó filhinha ó bagana mas já o vento me levara ela no seu bote sumia a face contrita e sobre o delicado peito que ousara arfar de certo a cruz pesou mais forte ciumenta e de ferro fiquei mono quem sabe era aquele talvez em toda vasta terra o único coração em que o meu poderia repousar como num asilo seguro mas que ela era só monja eu só sobrinho ela ia para o seu deus eu ia para a minha tia e quando nestas águas os nossos peitos se cruzavam e sentindo a sua concordância batiam mudamente um para o outro o meu barco corria com vela alegre para o ocidente e o barco que a levava lento e negro ia a remos para o oriente desencontro contínuo das almas congêneres neste mundo de eterno esforço e de eterna imperfeição fim do capítulo 4 Sessão 22 de A Relíquia de Essa de Queiroz esta gravação LibriVox está em domínio público A Relíquia de Essa de Queiroz Capítulo 5 Parte 1 Duas semanas depois rolando na tipóia do pingalho pelo campo de Santana com a portinhola entreaberta e a bota estendida para o estribo avistei entre as árvores sem folhas o portão negro da casa da Titi e dentro desse duro calhambeque eu resplandecia mais que um gordo César coroado de folhagens de ouro sobre o seu vasto carro voltando de domar povos e deuses era de certo em mim o deleite de rever sobre aquele céu de janeiro tão azul e tão fino a minha Lisboa com as suas quietas ruas cor de caliça suja e aqui e além as tabuinhas verdes descidas nas janelas como pálpebras pesadas de langor e de sono mas era sobretudo a certeza da gloriosa mudança que se fizera na minha fortuna doméstica e na minha influência social até aí que fora eu em casa da senhora dona patrocínio o menino teodorico que apesar da sua carta de doutor e das suas barbas de raposão não podia mandar selar a égua para ir espontar o cabelo abaixa sem implorar licença a titi e agora o nosso doutor teodorico que ganhara no contato santo com os lugares do evangelho uma autoridade quase pontifical que fora eu até aí no chiado entre os meus concidadãos o raposito que tinha um cavalo e agora o grande raposo que peregrinara poeticamente na terra santa como chateaubriand e que pelas remotas estalagens em que pousara pelas roliças circassianas que beijocara podia parolar com superioridade na sociedade de geografia ou em casa da benta bexigosa o pingalho estacou as pilecas saltei com o caixote da relíquia estreitado ao coração e ao fundo do pátio triste lajeado de pedrinha vi a senhora dona patrocínio das neves vestida de sedas negras toucada de rendas negras arreganhando no carão lívido sob os óculos defumados as dentuças risonhas pra mim ó titi ó menino larguei o caixote santo caí no seu peito seco e o cheirinho que vinha dela a rapé a capela e a formiga era como a alma esparsa das coisas domésticas que me envolvia pra me fazer reentrar na piedosa rotina do lar ai filho que queimadinho que vens titi trago-lhe muitas saudades do senhor dama todas dama todas retendo-me cingido a dura tábua do seu peito roçou os beiços frios pelas minhas barbas tão respeitosamente como se fossem as barbas de pau da imagem de são teodorico ao lado a vicência limpava o olho com a ponta do avental novo o pingalho descarregara minha mala de couro então erguendo o precioso caixote de pinho de flandres benzido murmurei com uma modéstia cheia de unção aqui está ela titi aqui está ela aqui a tem a ilha dou a sua divina relíquia que pertenceu ao senhor as emaciadas livre das mãos da hedionda senhora tremeram ao tocar aquelas tábuas que continham o princípio miraculoso da sua saúde e o amparo das suas aflições muda teza estreitando sofregamente o caixote galgou os degraus de pedra atravessou a sala de nossa senhora das sete dores enfiou para o oratório eu atrás magnífico de capacete e arrosnando ora vivam ora vivam a cozinheira a desdentada eusébia que se curvavam no corredor como a passagem do santíssimo depois no oratório diante do altar juncado de camélias brancas fui perfeito não ajoelhei não me persignei de longe com dois dedos fiz ao Jesus de ouro pregado na sua cruz um aceno familiar e atirei-lhe um olhar muito risonho e muito fino como um velho amigo com quem se tem velhos segredos a titi surpreendeu esta intimidade com o senhor e quando se rojou sobre o tapete deixando-me a almofada de veludo verde foi tanto para o seu salvador como para o seu sobrinho que levantou as mãos a dorabundas findos os padrinossos de graças pelo meu regresso ela ainda prostrada lembrou com humildade filho seria bom que eu soubesse que relíquia é para as velas para o respeito acudi sacudindo os joelhos logo se verá a noite que se desencaixotam as relíquias foi o que me recomendou o patriarca de Jerusalém em todo caso acenda a titima as quatro luzes que até a madeirinha é santa acendeu-as submissa colocou com beato cuidado o caixote sobre o altar depois-lhe um beijo chilreado e longo estendeu-lhe por cima uma esplêndida toalha de rendas eu então episcopalmente tracei sobre a toalha com dois dedos uma benção em cruz ela esperava com os óculos negros postos em mim embaciados de ternura e agora filho agora agora o jantarinho titi que tenho a tripa a tinir a senhora dona patrocínio logo apanhando as saias correu a apressar a vicência eu fui desafivelar a maleta para o meu quarto que a titi esteirara de novo as cortinas de caça tufavam tesas de gomo um ramo de violetas perfumava a cômoda longas horas nos detivemos à mesa onde a travessa de arroz doce ostentava as minhas iniciais debaixo de um coração e de uma cruz desenhadas a canela pela titi e inesgotavelmente narrei a minha santa jornada disse os devotos dias do Egito passados a beijar uma por uma as pegadas que lá deixara a santa família na sua fuga disse o desembarque em Jaffa com meu amigo Tópsios um sábio alemão doutor em teologia e a deliciosa missa que lá saborearmos disse as colinas de Judá cobertas de présepes onde eu com a minha égua pela rédea ia ajoelhar transmitindo as imagens e as custódias os recados da tia Patrocínio disse Jerusalém pedra a pedra e a titi sem comer apertando as mãos suspirava com um devotíssimo pasmo ai que santo ai que santo ouvir estas coisas Jesus até dá uns gostinhos por dentro eu sorria humilde e cada vez que a considerava de suas laio ela me parecia outra Patrocínio das Neves os seus fundos óculos negros que outrora reluziam tão ásperamente conservavam um contínuo embaciamento de ternura úmida na voz que perdera a rispidez silvante errava amolecendo-a um suspiro acariciador lifanhoso emagrecera mas nos seus secos ossos parecia correr enfim um calor de medula humana eu pensava ainda a hei de pôr como um veludo e sem moderação prodigalizava as provas da minha intimidade com o céu dizia uma tarde no monte das oliveiras estando a rezar passou de repente um anjo dizia tirei-me dos meus cuidados fui ao túmulo de nosso senhor abri a tampa gritei pra dentro ela pendia a cabeça esmagada ante esses privilégios prodigiosos só comparáveis aos de santo antão ou de são braes depois enumerava as minhas tremendas rezas os meus terríficos jejuns em nazaré ao pé da fonte onde nossa senhora enchia o cântaro rezara mil ave marias de joelhos à chuva no deserto onde vivera são joão sustentara-me como ele de gafanhotos e a titi com baba no queixo ai que ternura ai que ternura os gafanhotinhos e que gosto pro nosso rico são joão como ele havia de ficar e olha filho não te fizeram mal se até engordei titi nada era o que eu dizia ao meu amigo alemão já que a gente vê a uma pechincha destas é aproveitar e salvar a nossa alminha ela virava-se pra Vicência que sorria pasmada no seu pouso tradicional entre as duas janelas sobre o retrato de Pio IX e o velho óculo do comendador Gegodinho ai Vicência que ele vem cheinho de virtude ai que vem mesmo atochadinho dela parece-me que nosso senhor Jesus Cristo não ficou descontente comigo murmurava eu estendendo a colher pro doce de marmelo e todos os meus movimentos até o lamber da cauda os contemplava a odiosa senhora venerando a mente como preciosas ações de santidade depois com um suspiro e outra coisa filho trazes de lá algumas orações das boas das que te ensinassem por lá os patriarcas os fradezinhos trago-as de chupeta titi e numerosas copiadas das carteiras dos santos eficazes pra todos os achaques tinhas pras tosses pra quando os gavetões das cômodas emperram pra vésperas de loteria e terás alguma pra cãibras que às vezes de noite filho trago uma que não falha em cãibras deu-me um monge meu amigo a quem costuma parecer o menino jesus disse e acendi um cigarro nunca eu ousara fumar diante da titi ela detestara sempre o tabaco mais que nenhuma outra emanação do pecado mas agora arrastou gulosamente sua cadeira pra mim como pra um milagroso cofre repleto dessas rezas que dominam a hostilidade das coisas vença em toda a enfermidade eternizam as velhas sobre a terra as de madar filho é uma caridade que fazes ó titi ora essa todas e diga diga lá como vai a titi dos seus padecimentos ela deu um ai de infinito desalento ia mal ia mal cada dia se sentia mais fraca como se se fosse a desfazer enfim já não morria sem aquele gostinho de me ter mandado a jerusalém visitar o senhor e esperava que ele lhe levasse em conta e as despesas que fizera e o que lhe custara a separação mas ia mal ia mal eu desviara a face a esconder o vivo e escandaloso lampejo de júbilo que a iluminara depois animeia com generosidade que podia titi recear não tinha ela agora pra se apegar vencer as leis da decomposição natural aquela relíquia de nosso senhor e outra coisa titi os amiguinhos como vão ela anunciou-me a desconsoladora nova o melhor e mais grato o delicioso casimiro recolhera a cama do domingo com as perninhas inchadas os doutores afirmavam que era uma anazarca ela desconfiava de uma praga que lhe rogaram galego seja como for o santinho lá está tem-me feito uma falta uma falta ai filho nem tu imaginas o que me tem valido é o sobrinho o padre negrão o negrão murmurei estranho ao nome ah eu não conhecia padre negrão vivia ao pé de torres nunca vinha a lisboa que lhe fazia nojo com tanta relaxação só por ela e pra ajudar nos seus negócios é que o santinho condescender em deixar a sua aldeia e tão delicado tão serviçal ai era uma perfeição tem-me feito uma virtude que nem calculas filho só o que ele tem rezado por ti pra que Deus te protegesse nessas terras de turcos e a companhia que me faz que todos os dias o tenho cá a jantar hoje não quis ele ver até me disse uma coisa muito linda não quero minha senhora atalhar expansões que lá isso falar bem e assim coisas que tocam ai não há outro nem imaginas até regala é de apetite sacudi o cigarro secado por que vem aquele padre de torres contra os costumes domésticos comer todos os dias o cozido da titi resmunguei com autoridade lá em Jerusalém os padres e os patriarcas só vêm jantar aos domingos faz mais virtude escurecida a Vicência acendeu o gás no corredor e como breves chegariam os diletos amigos avisados pela titi para saudar o peregrino recolhiam meu quarto a enfiar a sobrecasaca preta aí considerando ao espelho a face requeimada sorri gloriosamente e pensei ah Teodorico venceste sim vencera como a titi me tinha acolhido com que veneração com que devoção ia mal ia mal bem depressa eu sentiria com o coração sufocado de gozo as marteladas sobre o seu caixão e nada podia desalojar-me do testamento da senhora dona Patrocínio eu tornara-me para ela São Teodorico a hedionda velha estava enfim convencida que deixar-me o seu ouro era como doá-lo a Jesus e aos apóstolos e a toda a Santa Madre Igreja mas a porta rangiu a titi entrou com seu antigo chale de tonquim pelos ombros e caso estranho pareceu-me ser a dona Patrocínio das Neves de outro tempo Irta agreste esverdeada odiando o amor como coisa suja e sacudindo de si para sempre os homens que se tinham metido com saias com efeito os seus óculos outra vez secos reluziam cravavam-se desconfiadamente na minha mala justos céus era a antiga dona Patrocínio lá vinham as suas lívidas aduncas mãos cruzadas sobre o chale arrepanhando-lhe as franjas sofregas de esquadrinhar a minha roupa branca lá se cavava aos cantos dos seus lábios sumidos um rígido suco de azedume tremi mas visitou-me logo uma inspiração do senhor diante da mala abriu os braços com candura pois é verdade aqui tem a titi a maleta que ela andou por Jerusalém aqui está bem aberta para todo mundo ver que é a mala de um homem de religião que é o que dizia o meu amigo alemão pessoa que sabia tudo lá isso raposo meu santinho quando numa viagem se pecou e se fizeram relaxações e se andou atrás de saias trazem-se sempre provas na mala por mais que se escondam que se deitem fora sempre lá esquece coisa que cheira é pecado assim mudisse muitas vezes até uma ocasião diante de um patriarca e o patriarca aprovou por isso eu cá é malinha aberta sem receio pode se esquadrinhar pode se cheirar a que cheira é a religião olhe titi olhe aqui estão as cerolinhas e as piuguinhas isso não pode deixar de ser porque é pecado andar nu mas o resto tudo santo o meu rosário o livrinho de missa os bentinhos tudo do melhor tudo do santo sepulcro tens ali uns embrulhos rosnou a asquerosa senhora estendendo um grande dedo descarnado abri-os logo com a lacridade eram dois frascos lacrados d'água do Jordão e muito sério muito digno fiquei diante da senhora dona patrocínio com uma garrafinha do líquido divino na palma de cada mão então ela com os óculos de novo embaciados beijou penitentemente os frascos uma pouca da baba do beijo escorreu nas minhas unhas depois a porta suspirando já rendida olha filho até estou a tremer e é destes gostinhos todos saiu eu fiquei coçando o queixo sim ainda vi uma circunstância que me escorraçaria do testamento da titi seria aparecer diante dela material e tangível uma evidência das minhas relaxações mas como surgiria ela jamais neste lógico universo todas as passadas fragilidades da minha carne eram como os fumos esparsos de uma fogueira apagada que nenhum esforço pode novamente condensar e o meu derradeiro pecado saboreado tão longe no velho Egito como chegaria jamais a notícia da titi nenhuma combinação humana lograria trazer ao campo de Santana as duas únicas testemunhas dele uma luveira ocupada agora a encostar as papoilas do seu chapéu aos granitos de ramicéis em Tebas e um doutor encafuado numa rua escolástica à sombra de uma vetusta universidade da Alemanha escarafunchando o cisco histórico dos Herodes e a não ser essa flor de deboche e essa coluna de ciência ninguém mais na terra conhecia os meus culpados delírios na cidade amorosa dos Lágidas demais o terrível documento da minha junção com a sorte da Mary a camisa de dormir aromatizada de violeta lá cobria agora em Sião uma lânguida cinta de circassiana ou os seios cor de bronze de uma núbia de Coscoro a comprometedora oferta ao meu portuguesinho valente fora despregada queimada no braseiro já as rendas se iriam esgarçando no serviço forte do amor e rota suja gasta ela bem depressa seria arremessada ao lixo secular de Jerusalém sim nada se poderia interpor entre a minha justa sofreguidão e a bolsa verde da titi nada a não ser a carne mesma da velha a sua carcaça rangente habitada por uma teimosa chama vital que se não quisesse extinguir ó fado horrível se a titi obstinada renitente vivesse ainda quando abrissem os cravos do outro ano e então não me contive atirei a alma para as alturas gritei desesperadamente em toda a ânsia do meu desejo ó santa virgem maria faze que ela arrebente depressa nesse momento soou a grossa sineta sineta do pátio e foi-me grato reconhecer depois da longa separação as duas badaladas curtas e tímidas do nosso modesto justino mais grato ainda sentir logo após o repique majestoso do doutor margaride imediatamente a titi escancarou a porta do meu quarto numa penosa atarantação teodorico filho ouve temo estado a lembrar parece-me que para destapar a relíquia é melhor esperar até que se vão logo embora o justino e o margaride ai eu sou muito amiga deles são pessoas de muita virtude mas acho que para uma cerimônia destas é melhor que estejam só pessoas da igreja ela pela sua devoção considerava-se pessoa da igreja eu pela minha jornada era quase pessoa do céu não titi o atriarca de jerusalém recomendou-me que fosse diante de todos os amigos da casa na capela com velas é mais eficaz e olha diga a vicência que me venha buscar as botas para limpar ai eu lhe as dou são estas estão sujinhas estão já cá te vem filho já cá te vem e a senhora dona patrocínio das neves agarrou as botas e a senhora dona patrocínio das neves levou as botas ah estava mudada estava bem mudada e ao espelho cravando no setim da gravata uma cruz de coral de malta eu pensava que desde esse dia ia reinar ali no campo de santana de cima da minha santidade e que para apressar a obra lenta da morte talvez viesse a espancar aquela velha foi-me doce ao penetrar na sala encontrar os diletos amigos com casacos sérios de pé alargando para mim os braços extremosos a titi pousava no sofá teza desvanecida com setinhos de festa e com joias e ao lado um padre muito magro vergava a espinha com os dedos enclavinhados no peito mostrando numa face chupada dentes afiados e famintos era o negrão dei-lhe dois dedos secamente estimo vê-lo por cá grandíssima honra para este seu servo siciou ele puxando os meus dedos para o coração e mais vergado dorso serviu correu a erguer o abajur do candeeiro para que a luz me banhasse e se pudesse ver na madureza do meu semblante a eficácia da minha peregrinação padre pinheiro decidiu com um sorriso de doente mais magro justino hesitou fez estalar os dedos mais queimado e o margaride carinhosamente mais homem o onduloso padre negrão revirou-se arqueado para titi como para um sacramento entre os seus molhos de luzes e com tudo de inspirar respeito inteiramente digno de ser o sobrinho da virtuosíssima dona patrocínia no entanto em torno tumultuavam as curiosidades amigas e a saudinha então Jerusalém que tal as comidas mas a titi bateu com leque no joelho num receio que tão familiar alvoroço importunasse São Teodorico e o negrão acudiu com um zelo meliflo método meus senhores método assim todos a um não se goza é melhor deixarmos falar o nosso interessante Teodorico detestei aquele nosso odiei aquele padre por que corria tanto mel no seu falar por que se privilegiava ele no sofá roçando a sorde da joalheira da calça pelos castos setins da titi mas o doutor margaride abrindo a caixa de rapé concordou que o método seria mais profícuo aqui nos sentamos todos fazemos roda e o nosso Teodorico conta por ordem todas as maravilhas que viu o esgalgado o esgalgado negrão tudo muito tudo muito indigesto eu lhe digo padre pinheiro sim tudo a grande tudo a francesa mas coisas saudáveis que não esquentavam os intestinos belo rosbife belo carneiro que não valiam de certo seu franguinho de cabidela excelentíssima senhora atalhou untuosamente o negrão junto do ombro agudo da titi execrei aquele padre e remexendo a água com açúcar decidi em meu espírito que mal eu começasse a governar ferreamente o campo de Santana não mais a cabidela da minha família escorregaria na guela aduladora daquele servo de Deus no entanto o bom Justino repuxando o colarinho sorria para mim embevecido e como passava eu as noites em Alexandria havia uma assembleia onde esparecesse conhecia eu alguma família considerada com quem tomasse uma chávena de chá eu lhe digo Justino conhecia mas a falar a verdade tinha repugnância em frequentar casas de turcos sempre a gente que não acredita senão em uma fumar olha sabe o que fazia a noite depois de jantar ia a uma igrejinha cada nossa bela religião sem estrangeirices onde havia sempre um santíssimo de apetite fazia as minhas devoções depois ia me encontrar com o alemão meu amigo o lente numa grande praça que dizem lá os de Alexandria que é muito melhor que o Rocio maior e mais abrutada talvez seja mas não esta a lindeza do nosso Rocio o ladrilhinho as árvores a estátua o teatro enfim pra meu gosto e pra um regalinho de verão prefiro o Rocio e lá o disse aos turcos e fica-lhe bem ter levantado assim as coisas portuguesas observou o doutor Margaride contente rufando na tabaqueira direi mais é ato de patriota nem de outra maneira procediam os gamas e os albuquerques pois é verdade ia me encontrar com um alemão então pra esparecer um bocado porque enfim uma distração sempre é necessária quando se anda a viajar íamos tomar um café que lá isso sim lá café fazem nos turcos que é uma perfeição bom cafezinho hein acudiu o padre Pinheiro chegando a cadeira pra mim com interesse e sófrio e forte forte bom aroma sim padre Pinheiro de consolar pois tomávamos o nosso cafezinho depois vinhamos pro hotel e aí no quarto com os santos evangelhos punham-nos a estudar todos aqueles divinos lugares na judéia onde tínhamos de rezar e como o alemão era lente e sabia tudo eu era instruir-me instruir-me até ele às vezes dizia você raposo com estas noitadas vai daqui um chavão e lá isso o que é de coisas santas e de Cristo sei tudo pois senhores assim passávamos a luz do candeeiro até as dez onze horas depois chazinho terço e cama sim senhor noites muito bem gozadas noites muito frutuosas declarou sorrindo para Titi o estimável doutor Margaride isso fez-lhe muita virtude suspirava horrendo a senhora foi como se subisse um bocadinho ao céu até o que ele diz cheira bem cheira santo modestissimamente baixei a pálpebra lenta mas negrão com sinuosa perfidia notou que mais proveitoso seria e de maior unção repassaria as almas escutar coisas de festas de milagres de penitências estou seguindo o meu itinerário senhor padre negrão repliquei asperamente como fez Chateaubriand como fazem todos os famosos autores confirmou Margaride aprovando e foi com os olhos nele como no mais douto que eu disse a partida de Alexandria uma tarde de tormenta o tocante momento em que uma santa irmã da caridade que estivera já em Lisboa e que ouvira falar da virtude da Titi me salvara das águas salgadas um embrulho em que eu trazia a terra do Egito da que pisara a santa família a nossa chegada a Jafa que por um prodígio apenas eu subira ao tombadilho de chapéu alto pensando na Titi se coroara de raios de sol magnífico exclamou doutor Margaride e diga meu Teodorico não tinham consigo um sábio guia que lhes fosse apontando as ruínas lhes fosse comentando ora essa doutor Margaride tínhamos um grande latinista o padre Pote remolhei o lábio e disse as emoções da gloriosa noite em que acamparamos junto a Hamlet com a lua no céu alumiando coisas da religião beduínos velando de lança ao ombro em redor leões a rugir que cena bradou o doutor Margaride erguendo-se arrebatadamente que enorme cena não estar eu lá parece uma dessas coisas grandiosas da Bíblia do Eurico é de inspirar eu por mim se tal vice não me continha não me continha fazia uma ódio sublime o Negrão puxou a aba do casaco ao facundo magistrado é melhor deixar falar o nosso Teodorico para podermos todos saborear Margaride abespinhado franziu as sobrancelhas temerosas e mais negras que o ébuno ninguém nesta sala melhor que eu senhor padre Negrão saboreia o grandioso e a titia insaciável batendo com o leque está bem está bem conta filho não te fartes olha conta sim uma coisa que te acontecesse com nosso senhor que nos faça ternura todos emudeceram reverentes eu então disse a marcha para Jerusalém com duas estrelas na frente a guiar-nos como acontece sempre aos peregrinos mais finos e de boa família as lágrimas que derramara ao avistar numa manhã de chuva as muralhas de Jerusalém e na minha visita ao santo sepulcro de casaca com padre Pote as palavras que balbuciara diante do túmulo por entre soluços e no meio de acólitos ó meu Jesus ó meu senhor aqui estou aqui venho da parte da titi e a medonha senhora sufocada que ternura que faz diante do túmulozinho então passei o lenço pela face excitada e disse nessa noite recolheu o hotel para rezar e agora meus senhores há aqui um pontozinho desagradável e contritamente confessei que forçado pela religião pelo nome honrado de raposo e pela dignidade de Portugal tiveram conflito no hotel com um grande inglês de barbas com pulha acudiu com perversidade o vil negrão ansioso por empanar o brilho de santidade com que eu deslumbrava a titi uma pulha na cidade de Jesus Cristo ora essa que desacato com os dentes cerrados encarei o torpíssimo padre sim senhor um chinfrim mas fique vossa senhoria sabendo que o senhor patriarca de Jerusalém me deu toda a razão até me bateu no ombro e me disse pois teodorico parabéns você portou-se como um pimpão que tem agora vossa senhoria piar negrão curvou a cabeça onde a coroa punha uma lividez azulada de lua em tempo de peste se sua eminência provou sim senhor e aqui tem a titi porque foi a bulha do quarto ao lado do meu havia uma inglesa uma herege que mal me punha a rezar aí começava ela a tocar piano e a cantar fados e tolices e coisas imorais do barba azul dos teatros ora imagine a titi estar uma pessoa a dizer com todo o fervor e de joelhos ó santa maria do patrocínio faze que a minha boa titi tenha muitos anos de vida e vir lá de trás do tabique com a voz descomungada ganir sou o barba azul olê ser viúva meu filé é de encavacar de modo que uma noite desesperado não me tenha em mim saio do corredor atiro-lhe um murro à porta e grito-lhe para dentro faz favor de estar calada que está aqui um cristão que quer rezar e com todo o direito afirmou o doutor Margaride você tinha por si a lei assim me disse o patriarca pois senhores como ia contando grito isto para dentro a mulher ia recolher muito sério ao meu quarto quando me sai de lá o pai com grande barbaças de bengalório na mão eu fui muito prudente cruzei os braços e com bons modos disse-lhe que não queria ali escândalos ao pé do túmulo de nosso senhor e o que desejava era rezar em sossego e vai que me há de ele responder que se estava enfim nem eu posso repetir uma coisa indecente contra o túmulo de nosso senhor e eu titi passa-me uma aura pela cabeça agarro pelo cachaço e magoaste o filho escavaquei o titi todos aclamaram a minha ferocidade padre pinheiro citou leis canônicas autorizando a fé a desancar a impiedade justino aos pulos celebrou esse John Bull desmantelado a sólida murraça lusitana e eu excitado pelos louvores como por clarinhos de ataque bradava de pé medonho lá impiedade diante de mim não arromo tudo esborracho tudo em coisas de religião sou uma fera aproveitei esta santa cólera para brandir como um aviso diante do queixo sumido do negrão o meu punho cabeludo e pavoroso o macilento esgruviado servo de Deus encolheu mas nesse instante a Vicente entrava com chá nas pratas ricas de jegodinho então os diletos amigos com a torrada na mão romperam em ardentes incônias que instrutiva viagem é como ter um curso e que belo bocadinho de noite aqui se tem passado qual são carlos isto é que é gozar e como ele conta que fervor que memória lentamente o bom justino com a sua chave na fornecida de bolos acercara-se da janela como a espreitar o céu estrelado e dentre as franjas das cortinas os seus olhinhos luzidios e gulosos chamavam-me confidencialmente fui trauteando o bendito ambos mergulhamos na sombra dos damascos e o virtuoso tabelião roçando o lábio pelas minhas barbas ó amiguinho e de mulheres eu confiava no justino segredei pra dentro do seu colarinho de se deixarem lá os miolos justininho as suas pupilas faiscaram como as de um gato em janeiro a xícara ficou lhe tremelicando na mão e eu pensativo repenetrando na luz sim bonita noite mas não são aquelas estrelinhas santinhas que nós víamos lá no Jordão então padre pinheiro tomando aos goles cautelosos a sua chalada veio timidamente bater-me no ombro lembrara-me eu nessas santas terras com tantas distrações do seu frasquinho d'água do Jordão ó padre pinheiro pois está claro trago tudo e o raminho do monte olivete pro nosso justino e a fotografia pro nosso margaride tudo corri ao quarto a buscar essas doces lembrancinhas da palestina e ao regressar sustentando pelas pontas um lenço repleto de devotas preciosidades estaquei por trás do reposteiro ao sentir dentro o meu nome suave e gozo era o inestimável doutor margaride que afiançava a titi com a sua tremenda autoridade dona patrocínio eu não lhe quis dizer diante dele mas isto agora é mais do que ter um sobrinho e um cavaleiro isto é ter de casa e pro carinho um amigo íntimo do nosso senhor Jesus Cristo tossi entrei mas a senhora dona patrocínio ruminava um escrúpulo ciumento não lhe parecia delicado para nosso senhor nem para ela que se repartissem estas relíquias mínimas antes de lhe ser entregue a ela como senhora e como tia na capela a grande relíquia porque saibam os meus amigos anunciou ela com seu chatíssimo peito impando de satisfação que o meu teodorico trouxe-me uma santa relíquia com que eu me vou apegar nas minhas aflições e que me vai curar dos meus males bravíssimo resta saber quero que fique tudo aqui assombrado foi o que disse meu amigo alemão essa relíquia ao destapar-se é de ficar uma família inteira azabumbada deslumbrada a titia ergueu-se de mãos postas eu corria prover-me de um martelo quando voltei o doutor Margaride grave calçava as suas luvas pretas e atrás da senhora dona patrocínio cujos setins faziam no sobrado um ruge-ruge de vestes de prelado penetramos no corredor onde o grande bico de gás silvava dentro do seu vidro fosco ao fundo a Vicência e a cozinheira espreitavam com seus rosários na mão o oratório resplandecia as velhas salvas de prata batidas pelas chamas das velas de cera punham no fundo do altar um brilho branco de glória sobre a candidez das rendas lavadas entre a neve fresca das camélias as túnicas dos santos azuis e vermelhas com seu lustre de seda pareciam novas especialmente talhadas nos guarda-roupas do céu para aquela rara noite de festa por vezes o raio de uma auréola tremia despedia um fulgor como se na madeira das imagens corressem estremecimentos de júbilo na sua cruz de pau preto o Cristo riquíssimo maciço todo de ouro suando ouro sangrando ouro reluzia preciosamente tudo com muito gosto que divina cena murmurou doutor Margaride deliciado na sua paixão de grandioso com piedosos cuidados coloquei o caixote na almofada de veludo vergado rosnei sobre ele uma ave depois ergui a toalha que o cobria e com ela no braço tendo escarrado solenemente falei titi meus senhores eu não quis revelar ainda a relíquia que vem aqui no caixotinho porque assim me recomendou o senhor patriarca de Jerusalém agora é que vou dizer mas antes de tudo parece-me bem apelo explicar que tudo cá nesta relíquia papel nastro caixotinho pregos tudo é santo assim por exemplo os preguinhos são da arca de Noé pode ver senhor padre Negão pode apalpar são os da arca até ainda enferrujados é tudo do melhor tudo a escorrer virtude além disso quero declarar diante de todos que esta relíquia pertence aqui a titi e que lhe a trago para lhe provar que em Jerusalém não pensei senão nela e no que nosso senhor padeceu em lhe arranjar esta pechincha comigo te há de ver sempre filho tartamudeou a horrenda senhora enlevada beijei-lhe a mão selando este pacto de que a magistratura e a igreja eram verídicas testemunhas depois retomando o martelo e agora para que cada um esteja prevenido e possa fazer as orações que mais lhe calharem devo dizer o que é a relíquia tossi serrei os olhos e a coroa de espinhos esmagada com um rouco gemido a titia luiu sobre o caixote enlaçando-o nos braços trêmulos mas o margaride coçava pensativamente o queixo austero justino sumira-se na profundidade dos seus colarinhos e o ladino negrão escancarava para mim uma bocaça negra de onde saía assombro e indignação justos céus magistrados e sacerdotes evidenciavam uma incredulidade terrível para minha fortuna eu tremia com suores quando o padre pinheiro muito sério convicto se debruçou apertou a mão da titia a felicitá-la pela posição religiosa a que a elevava a posse daquela relíquia então cedendo a forte autoridade litúrgica de padre pinheiro todos em fila numa muda congratulação estreitaram os dedos da babosa senhora estava salvo rapidamente ajoelhei a beira do caixote cravei o formão na fenda da tampa alcei o martelo em triunfo teodorico filho berrou a titi arrepiada como se eu fosse martelar a carne viva do senhor não há receio titi aprendi em Jerusalém a manejar estas coisinhas de Deus despregada a tábua fina alvejou a camada de algodão erguia com terna reverência e ante os olhos estáticos surgiu o sacratíssimo embrulho de papel pardo com seu nastrinho vermelho ai que perfume ai que humor suspirou a titi a esvair-se de gosto beato com o branco do olho aparecendo por sobre o negro dos óculos ergui-me rubro de orgulho é a minha querida titi só ela que compete pela sua muita virtude desembrulhar o pacotinho acordando do seu langor trêmula e pálida mas com a gravidade de um pontífice a titi tomou o embrulho fez mesura aos santos colocou sobre o altar devotamente desatou o nó do nastro vermelho depois com o cuidado de quem teme magoar um corpo divino foi desfazendo uma a uma as dobras do papel pardo uma brancura de linho apareceu a titi segurou-a nas pontas dos dedos repuxou-a bruscamente e sobre a ara por entre os santos em cima das camélias aos pés da cruz espalhou-se com laços e rendas a camisa de dormir da Mary a camisa de dormir da Mary em todo seu luxo todo o seu impudor enxovalhada pelos meus abraços com cada prega fedendo a pecado a camisa de dormir da Mary e pregado nela por um alfinete bem evidente ao clarão das velas o cartão com a oferta em letra encorpada ao meu teodorico meu portuguesinho poçante em lembrança do muito que gozamos assinado M.M. A camisa de dormir da Mary mal sei o que ocorreu no florido oratório achei minha porta enrodilhada na cortina verde com as pernas a vergar num desmaio estalando como achas atiradas a uma fogueira eu senti as acusações do negrão bradadas contra mim junto à touca da titi teboche escárnio camisa de prostituta achincalho a senhora dona patrocínio profanação do oratório distingui a sua bota arrojando furiosamente para o corredor o trapo branco um a um entrevi os amigos perpassarem como longas sombras levadas por um vento de terror as luzes das velas arquejavam aflitas e ensopado em suor entre as pregas da cortina percebi a titi caminhando para mim lenta lívida hirta medonha estacou os seus frios e ferozes óculos trespassaram-me e através dos dentes cerrados cuspiu esta palavra porcalhão e saiu rolei para o quarto tombei no leito esbarrondado um rumor de escândalo acordar o casarão severo e a vicência surgiu diante de mim enfiada com seu avental branco na mão menino menino a senhora manda dizer que sai imediatamente para o meio da rua que o não quer nem mais um instante em casa e diz que pode levar a sua roupa branca e todas as suas porcarias despedido erguei a face mole da travesseira de rendas e a vicência atontada torcendo o avental ai menino ai menino se não sai já para a rua a senhora diz que manda chamar um polícia escorraçado atirei os pés incertos para o sualho mergulhei na algebeira uma escova de dentes topando nos móveis procurei as chinelas que embrulhei no número da nação sem reparo agarrei dentre as malas um caixote com bandas de ferro e em ponta de botinhos descia a escada da titi encolhido e rasteiro como um cão tinhoso vexado da sua tinha mal transpus o pátio a vicência cumprindo as ordens sanhudas da titi bateu-me nas costas com o portão chapeado de ferro desprezivelmente e para sempre estava só na rua na vida à luz dos frios astros contei na palma o meu dinheiro tinha duas libras dezoito tostões um duro espanhol e cobres e então descobri que a caixa apanhada tontamente entre as malas era das relíquias menores complicado sarcasmo do destino para cobrir meu corpo desabrigado nada mais tinha que tabuinhas aplanhadas por São José e cacos de barro do cântaro da virgem meti no bolso o embrulho das chinelas e sem voltar os olhos turvos à casa de minha tia marchei a pé com o caixote às costas na noite cheia de silêncio e de estrelas para a baixa para o hotel da Pomba Douro fim da sessão 22 sessão 23 de A Relíquia de Essa de Queiroz esta gravação livre-vox está em domínio público A Relíquia de Essa de Queiroz Capítulo 5 Parte 2 Ao outro dia descorado e misérrimo à mesa da Pomba remexia uma sombria sopa de grão e nabo quando um cavalheiro de colete de veludo negro veio ocupar o talher fronteiro junto de uma garrafa d'água de vidago de uma caixa de pílulas e de um número da nação na sua testa imensa e arqueada como um frontão de capela torciam-se duas veias grossas e sob as ventas largas enegrecidas de rapé o bigode era um tufo curto de pelos grisalhos duros como cerdas de escova o galego ao servir-lhe o nabo e grão rosnou com estima ora seja bem aparecidinho o senhor Lino ao cozido este cavaleiro abandonando a nação onde percorrera miudamente os anúncios pousou em mim os olhos amarelentos de bilis e baços e observou que estávamos gozando desde os reis um tempinho de apetite de rosas murmurei com reserva o senhor Lino entalou mais o guardanapo para dentro do colarinho laço e vossa senhoria se não é curiosidade vem das províncias do norte passei vagarosamente a mão pelos cabelos não senhor venho de Jerusalém de assombrado o senhor Lino perdeu a garfada de arroz e depois de ter ruminado mudamente a sua emoção confessou que lhe interessavam muito todos esses lugares santos porque tinha religião graças a Deus e tinha um emprego graças também a Deus na câmara patriarcal ah na câmara patriarcal acudi eu sim muito respeitável eu conheci muito um patriarca conheci muito o senhor patriarca de Jerusalém cavaleiro muito santo muito catita até nos ficamos tratando de tu o senhor Lino ofereceu-me da sua água de vidago e conversamos das terras da escritura que tal Jerusalém como lojas como lojas lojas de modas não não atalhou o senhor Lino quero dizer lojas de santidade de reliquiárias de coisinhas divinas sim menos mal há o Damiani na via dolorosa que tem tudo até ossos de mártires mas o melhor é cada um esquadrinhar escavar eu nessas coisas trouxe maravilhas uma chama de singular cobiça avivou as pupilas amareladas do senhor Lino da câmara patriarcal e de repente com uma decisão de inspirado Andrezinho a pinguinha de porto hoje é brodio quando o galego pousou a garrafa com a sua data traçada a mão num velho rótulo de papel almaço o senhor Lino ofertou-me um cálice cheio a sua com a ajuda do senhor a sua por cortesia rilhado o queijo convidei aquele homem que graças a Deus tinha religião a entrar no meu quarto e admirar as fotografias de Jerusalém ele aceitou com alvoroço mas apenas transpôs a porta correu sem etiqueta e gulosamente ao meu leito onde jaziam espalhadas algumas das relíquias que eu desencaixotar essa manhã o cavaleiro aprecia indaguei desenrolando uma vista do monte Olivete e pensando em lhe ofertar um rosário ele revirava em silêncio nas mãos gordas e de unhas ruídas um frasco d'água do Jordão cheirou pesou chocalhou depois muito sério com as veias entumecidas na vastíssima fronte tem atestado? estendi-lhe a certidão do frade franciscano garantindo como autêntica e sem mistura a água do rio Batismal ele saboreou venerando o papel entusiasmado dou quinze tostões pelo frasquinho foi no meu intelecto de bacharel como se uma janela se abrisse e por ela entrasse o sol vi inesperadamente ao seu clarão forte a natureza real dessas medalhas bentinhos águas lascas pedrinhas palhas que o considerara até então um lixo eclesiástico esquecido pela vassoura da filosofia as relíquias eram valores tinham a qualidade onipotente de valores dava-se um caco de barro e recebia-se uma rodela de ouro e iluminado comecei insensivamente a sorrir com as mãos encostadas à mesa como um balcão de armazém quinze tostões por água pura do Jordão boa em pouca conta tem vossa senhoria o nosso São João Batista quinze tostões chega a ser em piedade vossa senhoria imagina que a água do Jordão é como a água do Arsenal ora essa três mil réis recusei eu a um padre de Santa Justa esta manhã aí ao pé dessa cama ele fez saltar o frasco na palma gorda considerou calculou dou quatro mil réis vá lá por sermos companheiros na pomba e quando o senhor lino saiu do meu quarto com o frasco do Jordão embrulhado na nação eu teodorico raposo achava-me fatalmente providencialmente estabelecido vendilhão de relíquias delas comi delas fumei delas amei durante dois meses quieto e aprazido na pomba d'ouro quase sempre o senhor lino surgia de manhã no meu quarto de chinelos escolhia um caco do cântaro da virgem ou uma palinha do presépio empacotava na nação largava a pecúnia e abalava subiando de profundis e evidentemente o digno homem revendia as minhas preciosidades com gordo proveito porque bem depressa sobre o seu colete de veludo preto rebrilhou uma corrente de ouro no entanto muito hábil e fino eu não tentara nem com súplicas nem com explicações nem com patrocínios amansar as beatas iras da titi e repenetrar na sua estima contentava-me em ir à igreja de santana todo de negro com ripanço não encontrava titi que tinha agora de manhã no oratório missa do torpíssimo negrão mas lá me prostrava batendo contritamente no peito suspirando pro sacrário certo que pelo meu que orça cristão as novas da minha devoção inalterável chegariam a hedionda senhora muito manhoso também não procurara os amigos da titi que deviam prudentemente partilhar as paixões da sua alma para lograrem os favores do seu testamento assim poupava embaraços angustiosos a esses beneméritos da magistratura e da igreja sempre que encontrava padre pinheiro ou doutor margaride cruzava as mãos dentro das mangas baixava os olhos evidenciando humildade e compunção e este retraimento era de certo grato aos amigos porque uma noite topando o justino perto da casa da benta bexigosa o digno homem segredou junto da minha barba depois de se ter assegurado da solidão da rua onde vem assim amiguinho tudo se há de arranjar que ela por ora está uma fera ó diabo aí vem gente e abalou no entanto por intermédio do lindo vendilhava relíquias bem depressa porém recordado dos compêndios de economia política refleti que os meus proventos engordariam-se eliminando o lino eu mesmo me dirigisse ousadamente ao consumidor pio escrevi então a fidalgas servas do senhor dos passos da graça cartas com listas e preços de relíquias mandei propostas de ossos de mártires a igrejas de província paguei copinhos de aguardente a sacristãs para que eles segredassem a velhas com achaques para coisas de santidade não há como o senhor doutor raposo que vem fresquinho de jerusalém e bafejou minha sorte a minha especialidade foi a água do jordão em frascos de zinco lacrados e carimbados com um coração em chamas vendi desta água para batizados para comidas para banhos e durante um momento houve um outro jordão mais caudaloso e límpido que o da palestina correndo por lisboa com a sua nascente num quarto da pomba de ouro imaginativo introduzi novidades rendosas e poéticas lancei no comércio com eficácia o pedacinho da bilha com que nossa senhora ia à fonte fui eu que acreditei na piedade nacional uma das ferraduras do burrinho em que fugia da santa família agora quando o lino de chinelos batia a porta do meu quarto onde as medras de palinhas do presépio alternavam com as pilhas de tabunhas de são josé eu entreabria uma fenda avara e siciava foi-se esgotadinho só para a semana e me aí um caixotinho da terra santa as veias frontais do capacíssimo homem inchavam numa indignação de intermediário espoliado todas as minhas relíquias eram acolhidas com mais forte fervor porque proviam do raposo fresquinho de jerusalém os outros reliquistas não tinham esta esplêndida garantia de uma jornada à terra santa só eu raposo percorrer esse vastíssimo depósito de santidade só eu de resto sabia lançar na folha sebácea de papel que autenticava a relíquia a firma floreada do senhor patriarca de jerusalém mas bem cedo reconheci que esta profusão de reliquiaria saturara a devoção do meu país atochado empanturrado de relíquias este católico Portugal já não tinha capacidade nem para receber um desses raminhos secos de flores de nazaré que eu cedia a cinco tostões inquieto baixei melancolicamente os preços prodigalizei no diário de notícias anúncios tentadores preciosidades da terra santa em conta na tabacaria rego se diz muitas manhãs com um casacão eclesiástico e um cachenê de seda disfarçando a minha barba assaltei a porta das igrejas velhas beatas oferecia pedaços da túnica da Virgem Maria cordéis das sandálias de São Pedro e rosnava com ânsia roçando-me pelos manteletes e pelas toucas baratinhos, minha senhora, baratinhos excelentes para catarros já devia uma carregada conta na pombadouro descia as escadas sorrateiramente para não encontrar o patrão chamava com sabugício ao galego meu André, meu Catitinha e punha toda a minha esperança num renovamento da fé a menor notícia de festa de igreja me regozijava como um acréscimo de devoção no povo odiava ferozmente os republicanos e os filósofos que abalam o catolicismo e, portanto, diminuem o valor das relíquias que ele institui escrevia artigos para a nação em que bradava se vos não apegais aos ossos dos mártires como quereis que prospereste o país? no café do Montanha dava murros sobre as mesas é necessário religião, caramba sem religião nem o bifezinho sabe em casa da benta bexigosa ameaçava as raparigas se elas não usassem os seus bentinhos e os seus escapulários de não voltar ali de ir à casa da dona Delayde a minha inquietação pelo pão de cada dia foi mesmo tão áspera que de novo solicitei a intervenção do Lino homem de baixas relações eclesiásticas parente de capelães de convento outra vez lhe mostrei o meu leito juncado de relíquias outra vez lhe disse esfregando as mãos vamos a mais negócio, amiguinho aqui tem o sortimento fresco chegadinho de Sião mas do digno homem da câmara patriarcal só colhi recriminações acerbas essa aléria não pega, senhor gritou ele com as veias a estalar de cólera na fronte esbraseada foi vossa senhoria que estragou o comércio está o mercado abarrotado já não há maneira de vender nem um coerinho do menino Jesus uma relíquia que se vendia tão bem o seu negócio com as ferraduras é perfeitamente indecente perfeitamente indecente é o que me dizia no outro dia um capelão, primo meu são ferraduras demais para um país tão pequeno quatorze ferraduras, senhor é abusar sabe vossa senhoria quantos pregos dos que pregaram Cristo na cruz vossa senhoria tem impendido todos com documentos setenta e cinco, senhor não lhe digo mais nada setenta e cinco e saiu atirando a porta com furor deixando-me aniquilado venturosamente nessa noite encontrei o rinchão em casa da benta bestigosa e recebi dele uma considerável encomenda de relíquias o rinchão ia desposar uma menina nogueira filha da senhora nogueira rica beata de beija e rica proprietária de porcos e ele queria dar um presente catito à carola da velha tudo coisinhas da cartilha e do santo sepulcro arranjei-lhe um lindo cofre de relíquias aí coloquei o meu septuagésimo sexto prego ornado das minhas graciosas flores secas de galiléia com a generosa pecúnia que me deu o rinchão paguei a pomba douro e tomei prudentemente um quarto na casa de hóspedes do pita através da palha assim diminuía a minha prosperidade o meu quarto agora era nos altos no quinto andar com um cátere de ferro e uma poltrona vetusta cujo miolo de estopa fétida rompia entre a chita esgarçada como um único ornato pendia sobre a cômoda num caixilho enfeitado de borlas uma litografia de Cristo crucificado a cores nuvens negras nuvens negras de tormenta rolavam-lhe aos pés e os seus olhos claros arregalados seguiam e miravam todos os meus atos os mais íntimos mesmo delicado a parar dos calos havia uma semana que assim instalado farejava Lisboa a busca do pão incerto com botas a que se começava a romper a sola quando uma manhã o André da pomba douro me trouxe uma carta que lá fora deixada na véspera com a marca urgente o papel tinha tarja preta o cinete era de lacre negro abri tremendo e vi a assinatura do Justino meu querido amigo é meu penoso dever que cumpro com lágrimas participar-lhe que sua respeitável tia e minha senhora inesperadamente sucumbiu caramba a velha arrebentara ansiosamente saltei através das linhas tropeçando sobre os detalhes congestão dos pulmões sacramentos recebidos todos a chorar o nosso negrão empalidecendo num suor que me alagava avistei ao fim da lauda a nova medonha do testamento da virtuosa senhora consta que deixa seu sobrinho teodorico o óculos que se acha pendurado na sala de jantar deserdado agarrei o chapéu corri aos encontrões pelas ruas até o cartório do Justino a São Paulo achei-o a banca com uma gravata de luto e a pena atrás da orelha comendo fatias de vitela sobre um velho diário de notícias com que o óculo balbuciei esfalfado arrimado à esquina de uma estante é verdade o óculo murmurou ele com a boca atulhada fui tombar quase desmaiado sobre o canapé de couro ele ofereceu um vivinho de bucelas bebi um cálice e passando a mão trêmula sobre a face lívida então diz-lá conta lá tudo Justininho Justino suspirou a santa senhora coitadinha deixara-lhe duas inscrições de conto e de resto dispersara no seu testamento as riquezas de Gegodinho do modo mais incoerente e mais perverso o prédio do campo de Santana e quarenta contos de inscrições para o senhor dos passos da graça as ações da companhia do gás as melhores pratas a casa de linda pastora para o Casimiro que já se não mexia moribundo padre Pinheiro recebia um prédio na rua do Arsenal a deliciosa quinta do mosteiro com seu pitoresco portão de entrada onde se viam ainda as armas dos condes de Landoso as inscrições de crédito público a mobília do campo de Santana o Cristo Douro para o padre Negrão três contos de réis e o relógio para o Margaride a Vicência tivera as roupas de cama eu o óculo para ver o resto de longe considerou filosoficamente o Justino dando estalinhos nos dedos recolhi a travessa da palha e durante horas em chinelas com os olhos chamejantes revolvia o desejo desesperado de ultrajar o cadáver da Titi cuspindo-lhe sobre o carão lívido esfuracando com uma bengala a podridão do seu ventre chamei contra ela todas as cóleras da natureza pedi às árvores que recusassem sombra sua sepultura pedi aos ventos que sobre ela soprassem todos os lixos da terra invoquei o demônio dou-te a minha alma se torturares incansavelmente a velha gritei com os braços para as alturas Deus se tens um céu escurraça-a de lá planeei quebrar a pedradas o mausoléu que lhe erguessem e decidi escrever comunicados nos jornais contando que ela se prostituía um galego todas as tardes no sótão de óculos negros e em fralda esfalfado de a odiar adormeci intensamente foi o pita que me acordou ao anoitecer entrando com um longo embrulho era o óculo mandava-me o Justino com estas palavras amigas aí vai a modesta herança acendi uma vela com áspera amargura tomei o óculo abri a vidraça e olhei por ele como da borda do manal que vai perdida nas águas sim muito sagazmente o afirmara Justino a asquerosa patrocínio deixava-me o óculo com rancoroso sarcasmo para eu ver através dele o resto da herança e eu via apesar da escura noite nitidamente via o senhor dos passos sumindo os maços de inscrições dentro da sua túnica roxa o casimiro tocando com as mãos moribundas os lavores das pratas espalhadas sobre o seu leito e o vilíssimo negrão de casaco de cutim e galochas passeando regalado à beira d'água sob os almos do mosteiro e eu ali com o óculo eu ali para sempre na travessa da palha possuindo na algebeira de umas calças com fundilhos setecentos e vinte para me debater através da cidade da vida com um murro atirei o óculo que foi rolando até junto da chapeleira onde eu guardava o capacete de cortiça de minha jornada em terra santa ali estavam esse capacete e esse óculo emblemas das minhas duas existências a de esplendor e a de penúria havia meses com aquele capacete na nuca eu era o triunfante raposo herdeiro da senhora dona patrocínio das neves remexendo ouro nas algebeiras e sentindo em torno perfumadas e à espera de que eu escolhesse todas as flores da civilização e agora com o óculo eu era o pelintríssimo raposo de botas cambadas sentindo em roda negros e prontos a ferir em mim todos os cardos da vida e tudo isto por quê? porque um dia na estalagem de uma cidade da Ásia se tinham trocado dois embrulhos de papel pardo não houvera jamais zombaria igual da sorte a uma tia beata que odiava o amor como coisa suja e só esperava para me deixar prédios e pratas que eu desdenhando saias lhe rebuscasse em Jerusalém uma relíquia trazia a camisa de dormir de uma luveira e num impulso de caridade destinada a cativar o céu atirava como pingue esmola a uma pobre em farrapos com um filho faminto chorando ao colo um galho cheio de espinhos ó Deus diz-me tu diz-me tu ó demônio como se fez como se fez esta troca de embrulhos que é a tragédia da minha vida eles eram semelhantes no papel no formato no nastro o da camisa jazia no fundo escuro do guarda-fato o da relíquia campeava sobre a cômoda glorioso entre duas castiçais e ninguém lhes tocara nem o jocundo pote nem o erudito topsius nem eu ninguém com mãos humanas mãos mortais ousara mover os dois embrulhos quem os movera então só alguém com mãos invisíveis sim havia alguém incorpóreo todo poderoso que por ódio trocara miraculosamente os espinhos em rendas para que a titimida deserdasse eu fosse precipitado para sempre nas profundas sociais e quando assim esbravejava esguedelhado encontrei frigidamente cravados em mim e mais abertos como gozando a derrota da minha vida os olhos claros do Cristo crucificado dentro do seu cachilho com borlas foste tu gritei de repente iluminado e compreendendo o prodígio foste tu foste tu e com os punhos fechados para ele desafoguei fartamente os queixunhos os agravos do meu coração sim foste tu que transformaste ante os olhos devotos da titi a coroa de dor da tua lenda na camisa suja da Mary e por que que te fiz eu Deus ingrato e variável onde quando gozaste tu devoção mais perfeita não acudia eu todos os domingos vestido de preto a ouvir as missas melhores que te oferta Lisboa não me atochava eu todas as sextas-feiras para te agradar de bacalhau e de azeite não gastava eu dias no oratório da titi com os joelhos doridos rosnando os terços da sua predileção em que cartilhas houve rezas que eu não decorasse para ti em que jardins desabrocharam flores com que eu não enfeitasse os teus altares e arrebatado arrepiando os cabelos repuxando as barbas eu clamava ainda tão perto da imagem que as baforadas da minha cólera nem baciavam o vidro olha bem para mim não te recordas de ter visto este rosto estes pelos há séculos num átrio de mármore sob um velário onde jogava um pretor de Roma talvez te não lembres tanto disto de um deus vitorioso sobre o seu andor a um rabi de província amarrado com cordas pois bem nesse dia de Nizã em que não tinhas ainda confortáveis lugares no céu e na bem-aventurança distribuir aos teus fiéis nesse dia em que ainda te não tornaras para ninguém fonte de riqueza e esteio de poder nesse dia em que a titi e todos os que hoje se prostram a teus pés te teriam apupado como os vendilhões do templo os fariseus e a populaça d'Acra nesse dia em que os soldados que hoje te escoltam com charangas os magistrados que hoje encarceram quem te desacate ou te renegue os proprietários que hoje te prodigalizam ou em festas de igreja se teriam juntado com as suas armas e os seus códigos e as suas bolsas para obterem a tua morte como revolucionário inimigo da ordem terror da propriedade nesse dia em que tu eras apenas uma inteligência criadora e uma bondade ativa e portanto considerado pelos homens sérios como um perigo social ouve em Jerusalém um coração que espontaneamente sem engodo no céu nem terror do inferno estremeceu por ti foi o meu e agora persegues-me por quê? Subitamente ó maravilha do tosco caixilho com borlas irradiaram trêmulos raios cor de neve e cor de ouro o vidro abriu-se ao meio com o fragor faiscante de uma porta do céu e de dentro o Cristo no seu madeiro sem despregar os braços deslizou pra mim serenamente crescendo até o estuque do teto mais belo e jamais houve oração nos teus lábios humildade no teu olhar que não fosse pra que a titi ficasse agradada no seu fervor de beato o deusa que te prostravas era o dinheiro de jegodinho e o céu pra que teus braços trementes se erguiam o testamento da titi pra lograres nele lugar melhor fingiste de devoto sendo incrédulo casto sendo devasso caridoso sendo mesquinho e simulaste a ternura de filho tendo só a rapacidade de herdeiro tu foste ilimitadamente o hipócrita tinhas duas existências uma ostentada diante dos olhos da titi toda de rosários de jejuns de novenas e longe da titi sorrateiramente outra toda de gula cheia da adélia e da benta mentiste sempre e só eras verdadeiro pro céu verdadeiro pro mundo quando rogavas a Jesus e a Virgem que rebentassem depressa a titi depois resumiste esse laborioso dolo de uma vida inteira num embrulho onde acomodaras um galho tão falso como teu coração e com ele contavas empolgar definitivamente as pratas e prédios de dona Patrocínio mas noutro embrulho parecido trazias pela palestina com rendas e laços a irrecusável evidência do teu fingimento ora justiceiramente aconteceu que o embrulho que ofertaste a titi e que a titi abril foi aquele que lhe revelava tua perversidade isto prova-te teodorico a inutilidade da hipocrisia eu gemia sobre as tábuas a voz sussurrou mais larga como o vento da tarde entre as ramas eu não sei quem fez essa troca dos teus embrulhos picaresca e terrível talvez ninguém talvez tu mesmo os teus tédios de desertado não provém dessa mudança de espinhos em rendas mas de viveres duas vidas uma verdadeira e de iniquidade outra fingida e de santidade desde que contraditoriamente eras do lado direito devoto raposo e do lado esquerdo obsceno raposo não poderias seguir muito tempo junto da titi mostrando só o lado vestido de casimiras de domingo onde responde-se um dia fatalmente chegaria em que ela espantada visse o lado de espírito natural onde negrejavam as máculas do vício e aí está porque o aludo teodorico a inutilidade da hipocrisia de rojo eu estendi abjetamente os lábios para os pés do Cristo transparentes suspensos no ar com pregos que despediam trêmulas radianças de joia e a voz passou sobre mim cheia e rumorosa como a rajada que curvos se prestes tu dizes que eu te persigo não o óculo isso é que chamas profundas sociais são obras das tuas mãos não obra minha eu não construo os episódios da tua vida assisto a eles e julgo-os placidamente sem que eu me mova nem intervenha influência sobrenatural tu podes ainda descer a misérias mais torvas ou elevar-te aos rendosos paraísos da terra e ser diretor de um banco isso depende meramente de ti e do teu esforço de homem escuta ainda perguntavas-me a pouco se eu me não lembrava do teu rosto eu pergunto-te agora se não te lembras da minha voz eu não sou Jesus de Nazaré nem outro Deus criado pelos homens sou anterior aos deuses transitórios eles dentro em mim nascem dentro em mim duram dentro em mim se transformam dentro em mim se dissolvem e eternamente permaneço em torno deles e superior a eles concebendo-os e desfazendo-os no perpétuo esforço de realizar fora de mim o Deus absoluto que em mim sinto chamo-me a consciência sou neste instante a tua própria consciência refletida fora de ti no ar e na luz e tomando ante teus olhos a forma familiar sob a qual tu mal educado e pouco filósofo estás habituado a compreender-me mas basta que te ergas e me fites para que esta imagem resplandecente de todo se desvaneça e eu ainda não levantar os olhos já tudo desaparecera então transportado como operante uma evidência do sobrenatural atirei as mãos ao céu e bradei ó meu senhor Jesus Deus e filho de Deus que te encarnaste e padeceste por nós mas eu mudeci aquela indefável voz ressoava ainda em minha alma mostrando-me a inutilidade da hipocrisia consultei a minha consciência que reentrara dentro de mim e bem certo de não acreditar que Jesus fosse filho de Deus e de uma mulher casada de Galiléia como Hércules era filho de Júpiter e de uma mulher casada da Argólida cuspi dos meus lábios tornados para sempre verdadeiros o resto inútil da oração fim da sessão 23 sessão 24 de A Relíquia de Essa de Queiroz esta gravação LibriVox está em domínio público A Relíquia de Essa de Queiroz capítulo 5 parte 3 Ao outro dia casualmente entrei no jardim de São Pedro de Alcântara sítio que não pisara desde os meus anos de latim e mal dera alguns passos entre os canteiros encontrei o meu antigo Crispim filho de Teles Crispim e companhia com fábrica de fiação a pampulha camarada que não avistara desde o meu grau de bacharel era este o louro Crispim que outrora no colégio dos Isidoros me dava beijos vorazes no corredor e me escrevia à noite bilhetinhos prometendo-me caixas com penas de aço Crispim velho morrera Teles rico e obeso passara a visconde de São Teles e este meu Crispim agora era a firma trocado um ruidoso abraço Crispim e companhia notou pensativamente que eu estava muitíssimo feio depois invejou a minha jornada à terra santa que ele soubera pelo jornal das novidades e aludiu com amigável regozijo a grossa maquia que me devia ter deixado a senhora dona patrocínio das neves amargamente mostrei-lhe as minhas botas cambadas paramos num banco junto de uma trepadeira de rosas e aí no silêncio e no perfume narrei a camisa funesta da Mary a relíquia no seu embrulho o desastre no oratório o óculo o meu quarto miserável na travessa da palha de modo Crispimzinho da minha alma que aqui me encontro sem pão Crispim e companhia impressionado torcendo os bigodes louros murmurou que em Portugal graças a carta e a religião todo mundo tinha uma fatia de pão o que a alguns faltava era o queijo ora o queijo douto eu meu velho ajuntou alegremente a firma atirando-me uma palmada ao joelho um dos empregados do escritório lá na pampulha começou a fazer versos a meter-se com atrizes é muito republicano achincalhando as coisas santas enfim um horror desembarassei-me dele ora tu tinhas boa letra uma conta de somar sempre saberás fazer lá está a carteira do homem vai lá são 25 mil réis sempre ao queijo com duas lágrimas a tremer em minas pestanas abracei a firma crispinha e companhia murmurou outra vez com uma careta de quem sente um gosto azedo irra que estás muitíssimo feio comecei então a servir com desvelo a fábrica de fiação a pampulha e todos os dias a carteira com mangas de lustrina copiava cartas na minha letra de belas curvas e alinhava algarismos num vasto livro de caixa a firma ensinara-me a regra de três e outras habilidades e como de sementes trazidas por um vento casual a um torrão desaproveitado rompem inesperadamente plantas úteis que prosperam das lições da firma brotaram na minha inculta natureza de bacharel em leis aptidões consideráveis para o negócio da fiação já a firma dizia compenetrada na assembleia do carmo lá o meu raposo apesar de coimbra e dos compêndios que lhe meteram no caco tem dedo para as coisas sérias ora um sábado de agosto à tarde quando eu ia fechar o livro de caixa crispinha e companhia parou diante da minha carteira risonha e acendendo o charuto ouve lá o raposão tu a que missa costumas ir silenciosamente tirei a minha manga de lustrina eu pergunto isto ajuntou logo a firma porque amanhã vou com minha irmã a outra banda a uma quinta nossa a ribeira ora se tu não estás muito apegada a outra missa vinhas a de santos às nove íamos almoçar ao hotel central e embarcávamos de lá para cacilhas estou com vontade que conheças minha irmã crispinha e companhia era um cavaleiro religioso que considerava a religião indispensável à sua saúde à sua prosperidade comercial e à boa ordem do país visitava com sinceridade o senhor dos passos da graça e pertencia à irmandade de São José o empregado cuja carteira o ocupava tornara-se-lhe sobretudo intolerável por escrever no futuro Gazeta Republicana folhetins louvando o Renan e ultrajando a Eucaristia eu ia dizer a Crispim e companhia que estava tão apegada à missa da Conceição Nova que a outra não me podia saber bem mas lembrei a voz austera e salutar da travessa da palha recalquei a mentira beata que já me sujava os lábios e disse muito pálido e muito firme olha Crispim eu nunca vou à missa tudo isso são patranhas eu não posso acreditar que o corpo de Deus esteja todos os domingos num pedaço de hóstia feita de farinha Deus não tem corpo nunca teve tudo isso são idolatrias são carolices digo-te isto rasgadamente podes fazer agora comigo o que quiseres paciência a firma considerou-me um momento mordendo o beiço pois olha Raposo cale-me essa franquiza eu gosto de gente lisa o outro velhaco que estava aí essa carteira diante de mim dizia grande homem o papa e depois ia para os botequins e punha o santo padre de rastros pois acabou-se não tens religião mas tens cavaleirismo em todo caso as dez no central para o almocinho e a vela depois para a ribeira assim eu conheci a irmã da firma chamava-se dona jesuína tinha trinta e dois anos e era zarolha mas desde esse domingo de rio e de campo a riqueza dos seus cabelos ruivos como os de Eva o seu peito sólido e suculento a sua pele cor de maçã madura o riso são dos seus dentes claros tornavam-me pensativo quando a tardinha com o meu charuto eu recolhia a baixa pelo aterro olhando os mastros das faluas fora educada nas celésias sabia a geografia e todos os rios da China sabia história e todos os reis de França e chamava-me Teodorico Coração de Leão por eu ter ido à Palestina aos domingos agora eu jantava na Pampulha dona jesuína fazia um prato de ovos queimados e o seu olhar vejugo pousava com incessante agrado na minha face potente barbuda de raposão uma tarde ao café Crispim e companhia louvou a família real a sua moderação constitucional a graça caridosa da rainha depois descemos ao jardim e andando dona jesuína regar e eu ao lado enrolando um cigarro suspirei e murmurei junto ao seu ombro Vossa Excelência dona jesuína é que estava a calhar para a rainha se cá o raposinho fosse rei ela corando deu-me a última rosa do verão em vésperas de Natal Crispim e companhia chegou a minha carteira pousou galhofeiramente o chapéu sobre a página do livro de caixa que eu enegrecia de cifras e cruzando os braços com um riso de lealdade e estima então com o que rainha se o raposinho fosse rei ora diga lá o senhor raposo aí dentro desse peito amor verdadeiro amando a jesuína Crispim e companhia admirava a paixão e o ideal eu ia já dizer que adorava a senhora dona jesuína como uma estrela remota mas recordei a voz altiva e pura da travessa da palha recalquei a mentira sentimental que já me enlanguecia o lábio e disse corajosamente amor amor não mas acho um belo mulherão gosto-lhe muito do dote e havia de ser um bom marido dá cá essa mão honrada gritou a firma fim da sessão 24 sessão 25 de A Relíquia de Essa de Queiroz esta gravação LibriVox está em domínio público A Relíquia de Essa de Queiroz capítulo 5 parte 4 casei sou pai tenho carruagem a consideração do meu bairro a comenda de Cristo e o doutor Margaride que janta comigo todos os domingos de casaca afirma que o Estado pela minha ilustração as minhas consideráveis viagens e o meu patriotismo me deve o título de barão do mosteiro porque eu comprei o mosteiro o digno magistrado uma tarde à mesa anunciou que o horrendo negrão desejando arredondar as suas propriedades em torres decidira vender o velho solar dos condes de Landoso ora aquelas árvores Teodorico lembrou o benemérito homem deram sombra a senhora sua mamãe tirei mais as mesmas sombras cobriram seu respeitabilíssimo pai Teodorico eu por mim se tivesse a honra de ser um raposo não me continha comprava o mosteiro erguia lá um torreão com ameias Crispim e companhia disse pousando o copo compra é coisa de família fica-te bem e numa véspera de Páscoa assinei no cartório do Justino com o procurador do negrão a escritura que me tornava enfim depois de tantas esperanças e de tantos desalentos o senhor do mosteiro que faz agora esse maroto desse negrão indaguei eu do bom Justino apenas saiu o agente do sorde do sacerdote o dileto e fiel amigo deu estalinhos nos dedos o negrão pechinchava herdara tudo do padre Casimiro que lá tinha o seu corpo no alto de São João e sua alma no seio de Deus e agora era o íntimo do padre Pinheiro que não tinha herdeiros e que ele levara para Torres procurar o pobre Pinheiro lá andava mais chupado empanturrando-se com os tremendos jantares do negrão deitando a língua de fora diante de cada espelho e não durava coitado de sorte que o negrão vinha reunir com exceção do que fora para o senhor dos passos que não podia tornar a morrer esse o melhor da fortuna de Gegodinho eu rojonei pálido que besta chame-lhe besta amiguinho tem carruagem tem casa em Lisboa tomou Adélia por conta que Adélia uma de boas carnes que esteve com eleutério pois esteve muito era segredo com um basbaque um bacharel não sei quem sei eu pois essa teina por conta o negrão um luxo tapete na escada cortinas de damasco tudo está mais gordo viu ontem vinha de pregar pelo menos disse-me que saía de São Roque esfalfado de dizer amabilidades a um diabo de um santo que o negrão às vezes é engraçado e tem bons amigos lábia influência em torres ainda o vemos bispo recolhi a minha família pensativo tudo o que o esperara e amara até Adélia o possuía agora legitimamente o horrendo negrão perda pavorosa e que não proviera da troca dos meus embrulhos nem dos erros da minha hipocrisia agora pai comendador proprietário eu tinha uma compreensão mais positiva da vida e sentia bem que fora esbulhado dos contos de Gegodinho simplesmente por me ter faltado no oratório da Titi a coragem de afirmar sim quando em vez de uma coroa de martírio aparecera sobre o altar da Titi uma camisa de pecado eu deveria ter gritado com segurança eis aí a relíquia quis fazer a surpresa não é a coroa de espinhos é melhor é a camisa de Santa Maria Magdalena deu-me a ela no deserto e logo o provava com esse papel escrito em letra perfeita ao meu portuguesinho valente pelo muito que gozamos era essa carta em que a Santa me ofertava a sua camisa lá brilhavam as suas iniciais M.M. lá destacava essa clara evidente confissão o muito que gozamos o muito que eu gozara em mandar a Santa as minhas orações para o céu muito que a Santa gozara no céu em receber as minhas orações e quem o duvidaria não mostram os santos missionários de Braga nos seus sermões bilhetes remetidos do céu pela Virgem Maria sem selo e não garante à nação a divina autenticidade dessas missivas que tem nas dobras a fragrância do paraíso os dois sacerdotes Negrão e Pinheiro côncios do seu dever e da sua natural sofreguidão de procurar esteios para a fé oscilante aclamariam logo na camisa na carta e nas iniciais um miraculoso triunfo da igreja a tia patrocínio cairia sobre o meu peito chamando-me seu filho e seu herdeiro e eis-me rico e eis-me beatificado o meu retrato seria pendurado na sacristia da Sé o Papa enviar-me uma bênção apostólica pelos fios do telégrafo assim ficavam saciadas as minhas ambições sociais e quem sabe bem poderiam ficar também satisfeitos as ambições intelectuais que me pegaram doutor Tópsius porque talvez a ciência invejosa do triunfo da fé reclamasse para si esta camisa de Maria de Magdala como documento arqueológico ela poderia lumiar escuros pontos na história dos costumes contemporâneos do novo testamento o feitio das camisas na Judéia no primeiro século o estado industrial das rendas da Síria sob a administração romana a maneira de abanhar entre as raças semíticas eu surgiria na consideração da Europa igual aos champolions aos Tópsius aos Lépsius e outros sagazes ressuscitadores de passado a academia logo gritaria a mim o raposo Renan esse heresiarca sentimental murmuraria que suave colega o raposo sem demora se escreveriam sobre a camisa da Mary sábios ponderosos ponderosos livros em alemão com mapas da minha romagem em Galiléia e eis-me aí bem quisto pela igreja celebrado pelas universidades com o meu cantinho certo na bem-aventurança a minha página retida na história começando a engordar pacificamente dentro dos contos de Gegodinho e tudo isto perdera por quê? porque houve um momento em que me faltou esse descarado heroísmo de afirmar que batendo na terra com o pé forte ou palidamente levando os olhos ao céu cria através da universal ilusão ciências e religiões fim da sessão 25 fim de a relíquia de essa de Queirões